A venda no meu regimental, conforme o edital publicado em 12 de agosto de 2021, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjunta com a Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, com o tema Enfrentando a Lesbofobia na Saúde Integral de Lésbica. Nesse momento já se encontram conosco a deputada Mônica Francisco, que é também, que preside esta audiência, o deputado Rubem Bontempo, que é integrante da Comissão de Saúde, além da doutora Virginia Figueiredo, da Liga Brasileira Lésbica, da doutora Rosângela Castro, do Coletivo Filipe de Souza, da doutora Camila Maris Brejeiras, editora da revista Brejeiras, jornalista e mestranda em Políticas Públicas e Direitos Humanos pela UFRJ, da doutora Rita Helena Borré, médica de saúde, médica de família e comunidade, doutoranda em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, da doutora Michelle Seixas, que é da Articulação Brasileira de Lésbica e mestranda em Saúde Pública, também da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, da doutora Virginia Figueiredo, da Liga Brasileira de Lésbica e também da doutora Suane Soares, doutora em Biomédica, Ética Aplicada e Saúde Coletiva e coautora do dossiê Lesbocídio. Rapidamente eu quero dizer boa tarde a todas e todos, quero muito agradecer a construção e parceria dessa audiência pública com a deputada Mônica Francisco, quero agradecer a todas as palestrantes que estarão conosco, quero fazer um agradecimento muito especial à doutora Suane Soares, que nos ajudou a construir não só a indicação daqueles que nos iriam apresentar esse problema que demonstra diariamente o preconceito e a exclusão ao serviço público na área da saúde, entre outras áreas, mas que, sem dúvida nenhuma, nós poderíamos estar aqui discutindo novas fórmulas e também buscando trazer um novo olhar para esse tema, sobretudo pensando no Plano Nacional de Saúde, no Plano Estadual de Saúde e qual o papel que o Estado do Rio de Janeiro pode ter nesse desafio. Quero registrar também a presença da doutora Karine Atier, que representa nesse ato a Secretaria Estadual de Saúde, pedir passar a palavra à minha queridíssima deputada, doutora Mônica Francisco, que comigo conduz a presidência dessa audiência e agradecendo também a presença da assessoria da deputada Zeidan e do deputado Valdeque Carneiro. Vou, então, passar à deputada Mônica Francisco para as suas considerações. Em seguida, pedir a ela que passe ao deputado Rubem Bontempo, pedindo sempre que sejamos breve, porque temos muitas pessoas para serem ouvidas que muito podem contribuir e nos ensinar. Então, deputada Mônica Francisco, a palavra é sua para a condução dessa audiência, desse momento. Obrigada mais uma vez a todas e todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais e também pela TV Alerja. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Quero saudar sua presença na condução conjunta de mais essa audiência. É sempre um prazer. Eu que sou presidida, por vossa excelência, na Comissão de Saúde, sempre numa condução impecável, muito coletivizada, vale dizer. Isso não é simples num ambiente como a política, mas é muito bom sempre contar com vossa excelência nas parcerias, na luta cotidiana, seja no plenário, seja na condução sempre impecável das audiências. Esse é um tema importante. Daqui a três dias, dia 19, é o dia do orgulho lésbico, e dia 29, nós comemoramos o Dia da Visibilidade Lésbica. Então, é importante ressaltar essas duas datas e a realização dessa audiência. Hoje, que tem como tema essa dinâmica da saúde das mulheres lésbicas no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde, também no âmbito privado de saúde, a importância de debater com pesquisadoras, ativistas, com mulheres que vêm fazendo uma contribuição muito importante à pauta. Nós, na nossa mandata, a gente costuma chamar a nossa mandata quilombo, fizemos, numa construção coletiva, com grande parte dessas mulheres e o movimento lésbico, a produção de uma série de emendas à lei de diretrizes orçamentárias, e também a produção do PL Luana Barbosa, deputada Marta Rocha, deputado Rubens Bontempo, que eu aqui gostaria muito de pedir, desde já, o auxílio de vossas excelências, e quem sabe, deputada Marta Rocha, a sua coautoria nesse projeto, para que a gente garanta o atendimento a essas mulheres e garanta a vida dessas mulheres contra o lesbocídio, a violência perpetrada contra as mulheres lésbicas, que, infelizmente, tirou a vida de Luana Barbosa. E é contra essas violências que a gente constrói ações como essa, para provocar o parlamento a entender a diversidade do universo feminino, a diversidade das nossas pautas, a importância da defesa das nossas vidas. Presidimos juntas a CPI do feminicídio, tivemos parte desse tema como parte das discussões e das oitivas feitas no âmbito da CPI, e seguimos para combater esse sistema que invisibiliza, que violenta e que mata as mulheres, e que, sobretudo, violenta de modo muito abjeto a vida das mulheres lésbicas e bissexuais. Então, é importante para que não haja pagamento da sexualidade feminina, e principalmente para as mulheres lésbicas. Muito obrigada mais uma vez à TV Alerja, a todos e todas. Eu vou dividir com vossa excelência essa condução, acho que a gente já pode avançar nas falas das nossas convidadas, porque o mais importante, como a senhora disse aqui inicialmente, é ouvi-las para que a gente refine cada vez mais a nossa atuação e a nossa produção legislativa nesse sentido, como mulheres feministas e defensoras da vida que somos. Eu queria pedir licença, deputada Mônica Francisco, para o deputado Rubem Bontempo, que sempre nos acompanha aqui, para fazer uma brevíssima saudação e possamos, então, dar início à nossa oitiva. Está presente também a assessoria do deputado Jair Bettencourt. Deputado Rubem Bontempo. Eu também prometo ser breve na minha introdução, mas eu não poderia deixar de fazer uma saudação, não só a você, Marta, como também a você, Mônica, desejando a vocês um segundo semestre profícuo, que a gente possa estar elevando o nível do debate dentro da Assembleia Legislativa, que esse novo plenário possa inspirar todos nós para poder discutir o novo. E acredito que hoje a gente está aqui para aprender, lógico, a gente está todo dia aprendendo, e tenho certeza que as pautas estão sempre mudando. E é lógico que toda essa questão das pautas identitárias, elas hoje ganham cada vez mais corpo na sociedade. A gente fica todo dia aprendendo um pouco mais como fazer política, o que realmente é mais importante dentro do seio da sociedade. e acredito que essa questão, que hoje vai ser discutida por todos vocês, é uma pena que eu seja o único homem aqui presente, mas acho que a gente está disseminando essa nova cultura, esse novo pensamento, esse novo olhar, essa nova perspectiva de tratar o humano e do respeito à condição humana de cada um de nós. acho que a gente precisa cada vez mais perceber que a gente só é feliz vendo o outro feliz. Isso é o mais importante para que a gente possa compreender o mundo que emerge todos os dias. Estou muito feliz em estar participando desse debate. E é lógico que não posso somar tanto assim, mas acho que a gente está cada vez aprendendo um pouco mais. Eu sou médico, sou clínico geral, e acredito que a gente precisa não só modificar cada vez mais esse debate, não só dentro do SUS, da iniciativa privada, como a Mônica muito bem colocou, mas principalmente dentro das universidades, na formação dos nossos profissionais, lá atrás, porque é fundamental a gente promover esse debate dentro das universidades, não só na Universidade de Medicina, mas também de Saúde como um todo, em todas as áreas da saúde, para a gente poder ter um ambiente democrático e de respeito a outros. Isso é o que acho que é o mais importante. Obrigado. Eu indago, está chegando conosco agora, a deputada enfermeira Rejane. É possível fazer uma saudação nesse momento, deputada enfermeira Rejane? Bom, então, enquanto a deputada, deputada enfermeira Rejane, então vamos lá. Eu queria apenas, já passando inicialmente, para a doutora Virginia Figueiredo, lá da Liga Brasileira, é possível fazer uma fala, deputada Rejane? Com certeza, eu gostaria, sim. Claro, então vamos lá. Um pouquinho, vamos lá. Não há problema. Que bom vê-la aqui, a senhora que preside também a Comissão de Direito da Mulher da Nossa Casa, então pedi apenas que faça uma breve saudação para que nós possamos aí ouvir nossos convidados. Por favor. Primeiro, eu queria parabenizar a deputada Marta Rocha, a deputada Mônica Francisco, por uma temática tão importante, que é a questão do enfrentamento à lesbofobia e à saúde integral desse segmento da sociedade. É um tema que suscita ainda muito preconceito, deputada, mas que é tão fundamental na área da saúde. Eu sou enfermeira, como todos sabem, e a gente já há muito tempo que sabe que essas demandas são fundamentais. No entanto, a gente sabe também que não tem uma política que especifique essa questão das mulheres lésbicas, das mulheres trans, na questão até do dia a dia do atendimento a essas mulheres. A gente sabe que as mulheres lésbicas, elas não conseguem fazer nem o preventivo, deputada Marta, por conta do espéculo que é utilizado com essas mulheres. De um espéculo, porque as mulheres lésbicas não têm um canal tão dilatado para a utilização de um espéculo normal. Então, são questões que têm que ser vistas. Tem questões que têm que ser vistas, por exemplo, mulheres que decidam para ter filhos, por exemplo. Então, é necessário que a gente aqui dentro debata o acesso ao hormônio, o uso do espéculo infantil, a questão da reprodução assistida, a questão da participação dos casais de lésbicas em todos os processos de gestação, métodos de proteção nas relações sexuais de lésbicas. Então, são questões que a gente sabe que existem, a gente debate sobre isso na área da saúde, só que, quando chega nas políticas públicas, a gente não avança. Então, parabéns, deputada Marta Rocha, parabéns, deputada Mônica, que a gente aqui consiga tirar frutos concretos desse debate, que a gente consiga avançar nas políticas públicas para a saúde das lésbicas e abordar de uma forma muito tranquila, sem preconceito, sabendo que para nós, para nós parlamentares, para nós profissionais de saúde, para nós sociedade, tudo que fale em avanço para a gente é importante. Então, estamos aqui, eu vou ficar mais um pouco, deputada Marta, e tem assessores também que vão acompanhar para que a gente consiga, nesse momento de tanta violência contra a população LGBT, a gente ter esse debate aqui dentro da casa é fundamental. Mais uma vez, mostra que nós, aqui dentro da LERJ, a gente faz a diferença, o governo Bolsonaro que fique para lá, porque aqui a gente debate, a gente fala e a gente propõe. Então, parabéns. Obrigada. Eu quero registrar aqui a presença da doutora Márcia Lustosa, nossa promotora de justiça, agradecendo sempre a sua presença e a sua atuação. Quero fazer uma saudação carinhosa para a Adriana Mota, minha eterna presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, hoje assessorando a deputada Zeidã. A Adriana está à frente do Levante Feminista. Quero saudar aqui a Valda Neves, pedir que ela leve o nosso abraço afetuoso para a vereadora Verônica Lima, não só o nosso reconhecimento pela sua trajetória política, mas nossa solidariedade, a deputada, por que não, a deputada vereadora Verônica Lima foi vítima de violência, de preconceito, então, nossa solidariedade a ela, o nosso abraço. E eu quero, então, iniciar a nossa fala concedendo aí 15 minutos para cada palestrante e pedir desculpas porque eu vou ser bem rígida, passando aqui para a doutora Virgínia Figueiredo da Liga Brasileira de Lérgica, mas eu queria rapidamente fazer uma observação. A deputada Mônica Francisco já colocou que nós presidimos, a deputada Mônica Francisco foi nossa vice-presidente, a deputada Zaidan foi nossa relatora, nós presidimos a CPI do feminicídio. E eu quero fazer um depoimento que foi a partir da fala da doutora Suane Soares, que é doutora, que estuda e que tem o dossiê do lesbocídio. E eu quero dizer, doutora Suane, que eu venho de uma trajetória na segurança pública. Então, me acostumei, não me acostumei a ouvir relatos de violência, não é isso, mas sempre estive preparada profissionalmente para ouvir relatos de violência e de preconceito. Mas o seu relato, a riqueza do seu trabalho que foi exposto na CPI do feminicídio nos mostrou o tamanho desse problema, o tamanho da invisibilidade, o tamanho do preconceito da intolerância e também o tamanho do nosso desafio, porque nós hoje aqui na Comissão de Saúde, na Comissão de Trabalho, e por que não dizer na Comissão dos Direitos das Mulheres, a deputada enfermeira Regiane só não está aqui por mera casa, mas também faz parte desse grupo de parlamentares que atua nesse campo, nós estamos falando também de promoção do acesso a um serviço que respeite a individualidade e enfrente às discriminações. Então, eu espero verdadeiramente que ao final dessa audiência, nós possamos ter construído um novo caminho para enfrentar a invisibilidade e o preconceito. Então, quero passar a palavra aqui à doutora Virginia Figueiredo da Liga Brasileira de Uérgica. Por favor. Eu não sou doutora, não, não sou nem graduada, viu, gente? Eu sei, eu agradeço esse carinho, eu sou do Movimento Social Popular, nos conhecemos, deputada, quando a senhora foi vice do BITAR em 2005, lá, fazer a parte de mulheres do PT na época e também do núcleo LGBT e do PT. São pautas que a gente traz há muitos anos, a minha companheira de militância, de ativismo, Rosângela Castro, vai poder falar melhor disso, que anos a gente vem tratando disso, desde o final dos anos 80 para os anos 90, sobre a saúde da mulher lésbica. Não só da mulher lésbica, mas também como das bissexuais, das trans, que tem trans que são bissexuais e lésbica e outros temas mais. Hoje, eu me peguei lendo que o ministro Queiroga quer revogar algumas coisas como o direito ao aborto, a transexualização e outras coisas mais, que é uma coisa que está na CNS, que foi tirada da 16ª Conferência Nacional de Saúde. E isso, quando toca nisso, é uma cadeia de direitos que a gente vai perdendo, principalmente nós que somos LBT. A outra coisa também, eu sei que não é de âmbito estadual, mas é uma coisa que vem em cadeia. A outra coisa também é sobre a PL, 1184 de 2003, que também quer tirar alguns direitos que vai atingir a nós lésbica, que estamos querendo tratar da inseminação artificial, de uma fertilização assistida, do aborto, porque muitas de nós sofremos, até hoje, estupro corretivo. Então, são coisas que estão vindo. Eu sei que a CNS não vai deixar revogar isso, mas essa ameaça, vindo do Ministério da Saúde, através do ministro Queiroga, nos deixa muito aflita. Assim como outras coisas, a gente está vendo galopantemente a desumanização da saúde pública, que nem mais é gratuita, porque muitas vezes a gente não consegue ter tratamento adequado, porque falta insumos, falta remédio, faltam muitas coisas que a gente não tem dinheiro, às vezes, para cobrir. A outra coisa também que eu queria trazer, muita dessas coisas foi trazida pela deputada enfermeira Rejane, que, óbvio, ela acompanha isso muito bem, sobre não só insumos, mas essa capacitação de funcionários, porque até hoje são mais de duas décadas fazendo ativismo, a gente não vê nos respeitando, nem na hora. Por isso que muitas lésbicas até não gostam de ir à ginecologista, porque saem de lá se sentindo machucadas, saem de lá se sentindo ofendidas, por mais que a gente fale que somos lésbicas, qual é o processo abortivo ou contraceptivo que vocês usam? Oi? Eu transo com mulher? E fora outras coisas que a gente escuta que isso não é normal, e a gente escuta isso ainda de alguns médicos e médicas, que a gente tinha que procurar psicólogos, e fora outras coisas. Então, a capacitação é muito importante. Quando alguém chega lá e diz que o gênero dessa pessoa é X e que o nome é Y, o profissional de saúde tem que respeitar, e não é o que ocorre. Trago também, eu fico pensando, porque muitas dessas lésbicas e tudo, a gente fala aqui porque a gente tem um acesso à militância, a gente tem um acesso, quem tem formação tem formação, e isso leva a gente a procurar saúde, isso leva a gente a buscar outros direitos. Mas eu fico sempre me perguntando a dificuldade das lésbicas de periferia, de comunidade, de favela, de morro, que não conseguem ter esse tipo de acesso. Aí eu vou mais além, porque eu acho que porque lésbica tem tudo quanto é lugar, e naqueles lugares mais longes que a gente vê no norte e nordeste, as pesqueiras, as marisqueiras, as manguezeiras, as quilombolas indígenas, as trabalhadoras rurais, como essas mulheres podem ter acesso, podem ter seu direito, podem ter, conseguir, porque muitas das vezes não é a falta de informação ou de querer, é a dificuldade de chegar, de sair desses lugares tão distantes e chegar a esse acesso. Porque muitas das vezes esses acessos não chegam a elas. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas pensam que a gente não tem quilombola, que a gente não tem as meninas das palafitas, que a gente não tem a aldeia indígena, que a gente não tem lésbica em qualquer lugar. Temos, mas a dificuldade do acesso. Assim, no Rio, as coisas parecem que funcionam no centro do município do Rio de Janeiro. Porque quanto mais longe a gente vai, Zona Oeste, Baixada, os outros municípios, a coisa fica, parece que fica muito mais distante. Muitas saem de lá quando tem condições e dinheiro para ver o Rio acessar algumas coisas na saúde. E isso leva para a gente uma situação muito assim, de incapacidade, mesmo quando a gente é ativista, porque também nem a gente consegue atingir e ajudar essas pessoas. A Suane foi, doutora Suane, porque ela é doutora, ela é uma grande representação nossa, uma referência, nos pautou, porque a outra dificuldade para nós lésbicas é a falta de dados, sobretudo, sobretudo. Se você não tem dados, você não tem como cobrar política pública. É como se você fosse invisível. E a pesquisa da Suane, a pesquisa da Milena, deram um up na nossa militância, deram um afago no coração. Epa, vão a saber, depois das pesquisas dela, do dossiê do lesbocídio, que nós existimos, sim. E eu quero agradecer demais, sempre eu agradeço isso, essa referência que a Suane é para mim. Essa referência que essas mulheres vão falar depois de mim são para mim. Michelle Seixas, as outras. Queria dizer também que a gente está num momento muito complicado. E não é só da saúde, do corpo físico, tem a saúde mental. A saúde mental, acho que para nós lésbicas, nesse momento que a gente está vendo o número de mulheres que estão se suicidando, tem muita lésbica que a LGBT se suicidando. Por que não é aceita pela família? Por que não arruma um emprego? Por que não tem onde morar? Por que não tem acesso à educação? E isso, a saúde mental, esse comprometimento mental é muito importante até para nós quando a gente sofre qualquer município... Como é que eu vou dizer? Eu não sei dizer a palavra, mutilação no nosso corpo. Eu sou lésbica, eu nunca pensei em ter filhos, mas eu fiz com 41 anos, eu estou com 62 agora, caminhando para 63, uma estereotomia total. A minha cabeça deu um nó. E eu sou uma pessoa que sou ativista e sei. Falei, meu Deus, eu não quero ter filhos, mas se eu quisesse, a falta de você não poder mexe com o teu psiquê. E você sai dali e não tem nenhum... Ali mesmo, uma assistente social, uma psicóloga para conversar com você. Você tem que ir buscar. E isso no hospital público, acho que tinha que ser muito necessário, ter sempre a posta assistente social e psicólogas. Porque a gente passa por situações que às vezes a gente também não tem acesso a esses serviços, não tem uma orientação. E outras, muitas, que passam mutilação pela violência que sofrem, pela violência em casa, pela violência em várias instituições públicas. Porque essa violência, essa... Eu nem sei dizer a palavra correta, ela é estrutural. Ela é estrutural. o mundo matriarcado não aceita uma mulher que ama a outra mulher. Porque o patriarcado sai fora dessa relação. É um amor muito revolucionário. Como também não aceita que um homem mude de corpo, que uma outra mulher mude de corpo. Nós estamos passando por retrocessos fundamentalistas que nos punem todos os dias. Às vezes, você não pode andar na rua. e eu sempre falo para os outros, nós militantes, a gente cria uma visibilidade que nós não queríamos para nós, para o nosso corpo, porque, às vezes, isso também adoece. Mas essa visibilidade, eu sempre falo isso para os outros, é como se eu criasse isso para que amanhã casais do mesmo sexo pudessem andar de mão dada na rua sem apanhar, sem ser xingada, cuspida, sofrer violência, como qualquer casal hétero anda. Então, a gente cria visibilidade, a gente dá nosso tempo, que é a coisa mais, eu acho que é a coisa mais cara na vida de qualquer pessoa, é dar seu tempo disponível e, às vezes, até do seu bolso para fazer esse ativismo, porque essa visibilidade é para que as pessoas possam andar no meio da rua invisíveis, com amor, qual seja o nome que queira, sem sofrer nenhum tipo de violência, sem poder estar sendo apontada quando entra no mercado, quando entra numa instituição escolar, quando entra numa instituição de saúde, quando entra em qualquer lugar. O exemplo tinha que ver das instituições públicas. Eu quero parabenizar demais a deputada Marta Rocha, Mônica Francisco que está aí, a enfermeira em Rio Landa, por essa luta, porque a gente sabe que não está fácil até para vocês fazerem e pontuarem tudo o que está acontecendo. E vocês vão lá, e vocês pautam, e vocês chamam, e vocês tocam na ferida, porque é isso, é garantir direito e equidade para todos, porque todos nós temos nossos deveres, mas tem que ter direito para todo mundo. Eu não vou me estender mais, porque eu gostaria de escutar a Rosângela Castro até as outras, até meu tempo, que eu estou com tempo, e agradecer demais, porque tudo que eu ia falar em relação a insumos para as mulheres, de infertilização, de outra coisa, a deputada enfermeira Rejane trouxe aí com uma grande grandeza. Então, muito obrigada a todos por terem me escutado, e obrigada pelo convite, me senti muito honrada, e eu só tenho que agradecer. Obrigada, eu queria registrar aqui a presença da assessoria do deputado Dionísio Lins. Próxima palestante inscrita é Rosângela Castro, do coletivo Felipão de Souza. Rosângela, que a gente já se cruzou pelos caminhos da militância feminista lá do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Por favor, Rosângela. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer à deputada pelo convite. As deputadas, deputada Marta Rocha, deputada Mônica Francisco, pelo convite. E para a gente é muito importante essa audiência, porque são anos e anos que nós estamos vindo falar do mesmo tema e com o prato na mão. esse ano nós completamos as bodas de prata do Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, onde, em 1996, quer dizer, no século passado, nós éramos mais de 100 ativistas que nos organizamos para discutir as nossas questões pessoais. E é muito importante lembrar que o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica foi um dia marcado por comemoração. Foi a primeira data que se tem conhecimento do movimento de mulheres que não foi desgraça. Não houve invasão, não houve assassinato, não houve incêndio, não houve nada ruim. Então, é uma data muito festiva. Mas, como a deputada mesmo falou, nós já nos conhecemos de longas datas. E a deputada Marta Rocha vem acompanhando essa nossa luta desde quando a gente começou a discutir isso. Quando a gente começou a falar sobre a nossa invisibilidade, sobre a nossa exclusão, e que a nossa exclusão é diferente da exclusão de outros segmentos do movimento social e do movimento que dizem ser minoritário. A nossa exclusão começa, como as pessoas já devem ter falado, na família e com uma grande culpabilização das mães. Onde foi que eu errei? E essa exclusão se dá na questão do policial. Vocês conseguem me ouvir? Está um barulho estranho. Ouvindo bem, Rosângela. Pode continuar. Eu vou pedir se alguém tiver com o áudio aberto, por favor. Então, com a exclusão familiar, a exclusão religiosa, que por muitos e muitos anos, o Canoblé foi a única religião que nos respeitou e que nos respeita até hoje. Eu mesmo sou fruto desse acolhimento dos terreiros de Canoblé. Porque eu fui excluída da Igreja Católica, de outras igrejas, e o Canoblé disse que eu podia ser quem eu era. Então, isso é muito importante. E isso faz parte, o Canoblé, quando ele acolhe e discute as questões das orientações sexuais, ele cuida da nossa saúde mental. Porque nós precisamos falar da nossa saúde mental. E muitas de nós, muitos de nós, da chamada sopa de letras LGBT, IA+, estão vivos porque tiveram acolhimento religioso nas religiões de matriz africana. Então, aí, a nossa saúde mental está sendo olhada. Porque muitas... E um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado hoje em dia é com o neopetecotismo dos profissionais. A evangelização dos profissionais de saúde, dos profissionais de segurança, dos profissionais de educação que nos impedem. E isso, dentro da questão de saúde, deputadas, é muito grave. Nós estamos, desde o século passado, nós não começamos ontem. Eu sou uma mulher negra, lésbica, de terreiro, de 64 anos. Eu sou idosa. E eu continuo trazendo até hoje, nessa audiência, falando o que a gente já falava atrás. Nós não temos olhares para os nossos corpos. Os nossos corpos são invadidos dia a dia. nós temos até hoje lésbicas que não tiveram rompimento de imen por opção e que têm esse rompimento de imen dentro de um consultório ginecológico. Nós não temos, fomos nós, lésbicas, que no século passado começamos a discutir onde estavam as lésbicas com HIV. Nós não temos insumos. quem criou barreiras artesanais para sexo mais seguro entre mulheres fomos nós, lésbicas. E foram várias e várias e várias conferências de saúde, conferências de mulher, conferência LGBT, conferência de igualdade racial, conferência de educação. Todas as conferências nós estamos falando a mesma coisa. Isso está muito cansativo. cansativo. Até hoje a gente vem falando sobre a questão das delegacias das mulheres que precisam ter uma escutativa de qualidade para nós. E a gente fala da questão da violência contra a lésbica, mas também da violência entre lésbicas. Até hoje a gente recebe denúncias de quando uma lésbica vai na delegacia fazer uma denúncia da sua companheira, eles dizem que é fubá fino, isso é papá fino, isso não é para ser resolvido aqui. Encaminham para o Disque Tal, para o 180, para o Disque 100, não querem nos ouvir. Até quando a nossa invisibilidade vai acontecer? Porque as outras letras estão seguindo muito bem e com o nosso apoio. porque quem levou a questão de outras letras para o Ministério da Saúde fomos nós lésbicas. Nós levamos no princípio desse século, eu gosto muito de colocar essa coisa de século para ver se mexe com as pessoas. A questão de que a saúde da mulher precisava olhar para o corpo lésbico. porque parece que nos veem como as mulheres que transam com mulheres e nós não somos só mulheres que transamos com mulheres, nós somos muito além disso. Ser lésbico é uma identidade política, ser lésbico é uma afirmação de que o patriarcado não nos derruba tanto como derruba outras mulheres. Mas a gente continua ainda não tendo um atendimento de qualidade, uma escuta de qualidade das nossas companheiras que sofrem estupros corretivos, estupros coletivos, porque nós sempre vamos ser as culpadas. A gente continua, deputadas, que é vergonhoso saindo de consultório do SUS, infelizmente, com cartão de visita da tal médica que é do ministério tal. A gente não está precisando no ministério que a gente está precisando ocupar é com cargo, não é com viva aleluia. Então, isso está sendo muito complicado. Nós ainda não conseguimos a questão das fertilizações, nós ainda temos muita dificuldade com as questões das adoções. A gente ainda perde guarda de filho para pais ausentes, mas que quando são ou deixados por suas companheiras e essas companheiras se descobrem lésbicas, esses pais se tornam presentes para tirar a guarda dos nossos filhos, que eles não vão cuidar, eles vão deixar para a irmã cuidar, vão deixar para a mãe cuidar, para qualquer pessoa, menos ele, mas nós vamos ser penalizadas. A saúde bucal desconhece a questão das nossas práticas sexuais. A gente não tem que estar com a nossa saúde só ginecologista prestando atenção na gente. A saúde integral tem que prestar atenção nos nossos corpos. A saúde mental tem que prestar atenção nos nossos corpos. A saúde endocrinológica tem que prestar atenção nos nossos corpos. Muitas de nós estão desenvolvendo problemas de hipotiroidismo, problemas de diabetes, por questões da saúde mental também não estão sendo cuidadas. Os nossos corpos estão pagando caros, fora quando são derrubados, fora quando são alvos fáceis. eu lembro e Virgínia está aí que a gente na década de 90 a gente falava visibilidade a qualquer custo, beijo sua preta na rua, ande de mão dadas com sua namorada. Hoje quando eu vejo duas meninas jovens, adolescentes de mão dadas na rua eu tenho medo. Eu tenho medo porque elas podem ser os próximos corpos derrubados. Na época eu não lembro doutora Marta Rocha, senhora por favor me corrija, eu não sei se a senhora estava ou no CEDIN, no CEDIN não, na Secretaria de Mulheres ou na Polícia quando houve aquela formação para policiais civis e policiais militares desde aquela época que a gente já vem falando sobre a invasão dos nossos corpos e a polícia continua nos matando. A polícia continua pelo menos não nos protegendo porque a partir do momento que a gente não tem proteção a gente está sendo jogado à morte. Então isso é muito complicado, é muito complicado. Não termos dados, como a Virginia falou, o maior dado da nossa comunidade é não ter dados, isso é absurdo. Com esse desgoverno que nós estamos vivendo, a gente não sabe dos dados dos 180, a gente não sabe dos dados do DISC-100, a gente está jogada míngua e a gente precisa permanecer vivos. Agora, com essa pandemia, infelizmente, nós da Articulação Brasileira de Légio Presidio, do Grupo de Mulheres Filipa de Souza, tivemos relatos muito tristes, não só de fome, mas de violação dos nossos direitos, da nossa saúde. Além da gente não ter vacina no braço, a gente também não tinha ou não está tendo comida no prato. Mas, além de não ter vacina no braço, comida no prato, a gente está tendo, muitas de nós que voltar para a casa dos pais onde foi excluída, voltar para a casa de parentes ou não voltar. Nós acompanhamos alguns casos de lésbicas muito novas que, por estarem desempregadas, elas estão hoje em situação de ruído. e a gente sabe muito bem como é a saúde de quem está vivendo em rua. Então, isso está muito complicado. E fora que a gente não está falando de lésbicas que estão com sofrimento de uso e abuso de álcool e outras drogas, da questão das deficientes. E aí, voltando na saúde de direitos sexuais e reprodutivos, eu fico imaginando e porque eu já tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa cadeirante sendo atendida num consultório ginecológico. Que vem, ela vai tirar a roupa, quem vai ajudar se tiver algum auxiliar, alguma técnica de enfermagem vai ajudar, senão vai ser o vigia. que vai colocar essa mulher numa maca não adequada e essa mulher por todo constrangimento de já ter a exclusão de ser deficiente ainda tem de novo seu corpo exposto. Doutora Marta, lembra de quanto tempo que a gente vem pedindo que nós precisamos de intérpretes de língua de sinais de plantão? Se não tiver o hospital alerge tem que ter uma equipe de intérpretes de língua de sinais para quando uma mulher surda for a um consultório médico acionar a comissão de direitos humanos ou a comissão de saúde ou a comissão da mulher e pedir uma intérprete para acompanhar a consulta. A gente não tem acompanhantes para as companheiras cegas. Geralmente vai algum parente ou então vai alguma pessoa que ela tenha que pagar. São anos e anos e anos que a gente vem fazendo essas solicitações. São muitos anos que nós não somos ouvidos. por mais boa vontade e vontade política que nós sabemos que vossas senhorias têm mas são coisas muito antigas que a gente volta a falar. A própria delegacia da mulher da Visconde de Rio Branco é um lugar que as mulheres se sentem intimidadas de irem até lá porque a pessoa está dentro da delegacia e quem passa na rua vê quem está lá dentro. A gente já teve relato de uma mulher que foi denunciar e o marido passou no ônibus e viu a mulher lá dentro entrou e quando a mulher viu o marido saiu de dentro da delegacia e a gente pediu só que botasse alguma proteção no vidro. Então são coisas mínimas mas que poderiam estar melhorando na qualidade da nossa saúde não só da saúde de lésbicas e mulheres bissexuais mas de outras mulheres que fazem parte de outras letras. As héteras também seriam beneficiadas. Então nós precisamos de ações mais compundentes porque senão de novo novamente outra vez a gente vai continuar falando a mesma coisa enxugando gelo e a gente não tem mais tempo a covid está aí a gente não sabe se até o final da semana nós vamos estar vivas e quando eu falo isso as pessoas dizem você é pessimista não eu não sou pessimista é porque nós não temos uma política governamental que faça o incentivo que nós tenhamos uso de máscara porque as pessoas estão sem máscara será que se essas pessoas comprarem uma máscara de 5 reais elas vão ter dinheiro para ir passear para ir trabalhar nós não temos distribuição em locais de serviço de máscara nós não temos distribuição de máscaras em clínicas de família em unidades básicas de saúde isso é custo as pessoas estão com fome se a pessoa não tem dinheiro para comprar comida ela vai ter dinheiro para comprar álcool gel se a pessoa está morando na rua porque afirma que ela trabalha só dá uma condução e ela mora em Magé e trabalha em Copacabana a passagem para Magé está quase 18 reais então tudo isso eu queria concluir por favor desculpe sim então toda essa questão vem nos afetando e a gente precisa realmente dessas questões com mais afinco e eu fico muito agradecida a vocês mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim nós vivemos sobrecarregando vocês porque são vocês as únicas não é justo mas foram vocês que nós elegemos então a gente vai continuar sobrecarregando vocês e continuar agradecendo a vocês de terem posto os vossos belos rostos a tapa porque vocês colocam essa audiência pública é uma prova disso então eu queria agradecer e também agradecer pelo dia de hoje porque eu sou de religião de matriz africana mas que com o secretismo hoje é dia de São Roque no secretismo é dia de Obaluaê o Erixá que eu sou iniciada e pedir a Obaluaê o senhor da terra que nos mantenha com saúde não só saúde física mas também saúde mental muito obrigada deputadas Rosângela desculpa ter que interromper só por conta mesmo do tempo disponível para audiência e eu queria fazer duas rápidas observações a primeira para dizer que efetivamente as polícias pelo menos a polícia civil realiza desde o primeiro momento da chegada do profissional à academia de polícia cursos de sensibilização e de entender melhor essa dinâmica dos direitos humanos e esse tema faz parte da agenda contemporânea das escolas da polícia segunda isso não quer dizer que a gente não tenha que estabelecer um trabalho contínuo porque o policial é fruto dessa sociedade eu sempre digo que ele não vem de Marte nem de Vênus o planeta do amor ele vem dessa sociedade que é injusta desigual e preconceituosa então é um trabalho de aperfeiçoamento que a gente faz de forma contínua a segunda formação continuada exatamente a segunda questão Rosângela é para te dizer que exatamente deputada Mônica Francisco está comigo na CPI da intolerância religiosa e essa palavra é sempre muito sutil porque na verdade nós estamos falando em muitos casos de racismo religioso e essa questão do atendimento na rede pública seja na saúde ou em outras áreas de atuação isso aparece também essa questão da tentativa de modificar um comportamento então isso é algo que nos chama efetivamente a atenção também nos relatos daqueles que compareceram para prestar seus esclarecimentos e suas contribuições na CPI da intolerância religiosa então eu quero agradecer aqui a Rosângela Castro e pedir então passar a palavra para a doutora Rita Borrê médica de família e comunidade doutoranda da Escola Nacional do Serviço Público da Fiocruz doutora Rita por favor a senhora tem 15 minutos boa tarde a todas a todos e a todos é uma honra na verdade falar depois de grandes referências para mim que são Virgínia e Rosângela eu fico muito feliz com o convite que eu recebi e fico muito feliz que a gente está tendo esse espaço para conversar um pouquinho eu costumo me apresentar como uma mulher cisgênero lésbica e negra e eu acho que isso vem antes de falar que eu sou médica de família e comunidade que eu estou fazendo doutorado porque isso me atravessa e faz com que eu socialize com o mundo a partir de um determinado lugar a partir dessas experiências e aí eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouquinho nesse espaço de audiência pública alguns aspectos que eu acho que são importantes para a gente pensar e para a gente tentar avançar quando a gente fala de lesbianidades na saúde a gente ainda precisa romper com o fato de que a saúde enquanto uma instituição opera a favor do patriarcado ela opera a favor do silenciamento e da redução das mulheres ao seu trabalho reprodutivo por mais que a gente tenha uma série de políticas que tentem romper com essa essencialização a gente ainda está nesse processo então quando a gente começa a discutir por exemplo a sexualidade de mulheres que não vão servir aos interesses do patriarcado o que a gente vivencia é a invisibilidade o que a gente não existência que se faz necessária para manter a dominação masculina então quando a gente está discutindo por exemplo saúde talvez a gente precise dar dez passos atrás porque profissionais de saúde não perguntam sobre sexualidade das mulheres a heterossexualidade é assumida como fato e as pessoas sequer perguntam então como é que eu vou cuidar como é que eu vou atentar para o cuidado de mulheres lésbicas se eu sequer se eu sequer pergunto para elas sobre essa possibilidade de existir enquanto uma mulher lésbica né e aí dentro desse desse aspecto aquilo que Rosângela estava falando é muito importante porque assim como eu não pergunto sobre a sexualidade eu também não pergunto sobre as experiências de lesbofobia como essas experiências de lesbofobia vão afetar o processo de saúde e adoecimento quando é que eu vou conversar com uma mulher lésbica sobre o fato de que a lesbianidade dela faz com que a família não a aceite faz com que aquele contexto né comunitário não a aceite que ela precise fazer uma série de rupturas por conta dessa lesbofobia que nos estrutura então aonde que isso vai ser acolhido dentro do sistema de saúde e eu enquanto médica de família e comunidade trabalho na atenção primária saúde que no nosso contexto do sistema único de saúde é a principal porta de entrada e se na principal porta de entrada nós não somos acolhidas nossas vivências nossas dinâmicas e nossos sofrimentos não são acolhidos aonde que será né quando a atenção primária não está preparada quando a atenção primária não faz um movimento de acolher a existência lésbica de acolher as mulheres lésbicas e os atravessamentos de ser lésbica numa sociedade extremamente lesbofóbica o que a gente está negando é o direito à saúde é a cidadania para todas nós mulheres lésbicas e é disso que a gente precisa conversar né é nesse ponto que a gente precisa bater é o tempo inteiro porque que a gente não tem hoje dentro do do pronto-ar eletrônico do ESUS uma forma de exigir que as pessoas perguntem por exemplo a sexualidade das pessoas e aí a gente consegue extrair esses dados para quem quiser informar lógico mas para a gente poder visibilizar para a gente ter pelo menos a noção de que poxa se naquela unidade básica de saúde naquele município não tem nenhum dado sobre nenhuma mulher lésbica tem alguma coisa errada os profissionais de saúde não estão perguntando esses profissionais de saúde não estão considerando essa possibilidade e aí eu queria trazer também que eu acho que é um aspecto muito importante que é o fato de que nós sabemos e nós já sabemos há muito tempo e nós temos lutado de alguma maneira contra isso por dentro dos processos de formação em saúde mas nós sabemos que a formação em saúde não acolhe não visibiliza não ensina profissionais de saúde a cuidar de mulheres lésbicas exatamente por esse objetivo que é manter o patriarcado nós sabemos disso então o que que a gente faz para que a gente garanta que os profissionais de saúde que estão trabalhando nas unidades básicas de saúde que estão trabalhando no SUS de uma maneira geral e no serviço privado sejam de alguma forma obrigados a fazer esse atendimento de uma maneira qualificada porque hoje o que a gente faz é a gente conta com a boa vontade desses profissionais a gente não tem a gestão estadual a gente não tem a gestão municipal fazendo nenhuma política de indução para que esses profissionais de saúde façam esse cuidado e a gente precisa ter a gente tem lá a política nacional LGBT que foi lançada em 2013 mas que assim como a política nacional de saúde da população negra que foi lançada em 2009 não é colocada em prática e ela não é colocada em prática porque não é interessante para a instituição romper com o patriarcado não é interessante para a instituição de saúde visibilizar a existência e a possibilidade de ser lésbica na nossa sociedade mas então a gente vai ficar de braço cruzado esperando a boa vontade desses profissionais volta e meia Rosângela a própria Michelle que vai falar daqui a pouco me manda uma mensagem falando de uma mulher lésbica que precisa de atendimento eu não tenho coragem de dizer vai em qualquer clínica da família vai em qualquer unidade básica de saúde porque a gente sabe as experiências de lesbofobia que essa pessoa pode passar que essa mulher vai enfrentar então a gente precisa construir uma rede paralela de saúde até quando a gente vai fazer isso é justo a gente está dizendo de um direito de um direito que deveria ser para todas e tem uma outra coisa que também é importante da gente discutir hoje 2021 eu me considero super craque na habilidade de ensinar métodos MacGyver de proteção de sexo seguro de métodos de barreira mas até quando a gente vai precisar fazer dessa maneira até quando eu vou ficar pega tesoura corta uma camisinha externa ensina um jeito de usar para que uma mulher lésbica consiga manter relações sexuais protegidas para que ela não se contamine quando que a gente vai finalmente pensar que as gestões estaduais que as gestões municipais podem investir a gente já tem acho que Virginia traz isso Virginia pode falar melhor mas assim mulheres lésbicas já fizeram calcinha de látex já fizeram outros métodos de barreira que são possíveis mas esses métodos não são oferecidos nas unidades básicas de saúde então aquela mulher lésbica que muitas vezes está ou em situação de rua ou que está numa favela ou numa periferia não vai ter acesso a esse método de barreira e vai se colocar em risco simplesmente por conta dessa nossa sociedade que nega ela o direito de se proteger até quando a gente vai fazer dessa maneira até quando a gente não vai demandar das gestões estaduais das gestões municipais políticas de indução ao cuidado de mulheres lésbicas a gente precisa fazer dessa maneira e aí eu queria trazer um outro aspecto que eu acho de extrema relevância quando a gente está falando de lesbianidade no contexto brasileiro falar de mulheres já é falar de uma perspectiva de opressão mas a gente precisa lembrar que a gente não pode colocar as experiências de mulheres lésbicas num grande pacote e universalizar essa experiência por quê? porque isso produz invisibilidade do que eu estou querendo dizer? eu estou querendo dizer por exemplo que não dá para a gente dizer que a lesbianidade negra ela vai ser vivenciada da mesma maneira que a lesbianidade de mulheres brancas a gente está falando de um país que o tempo inteiro está produzindo mulheres negras enquanto objetos sexuais enquanto corpos que servem à branquitude a gente precisa então entender que a experiência e a vivência da lesbianidade negra ela tem que ser olhada por esse olhar ela tem que ser olhada de uma outra maneira ela tem que ser cuidada também não dá para a gente pegar um protocolo que foi produzido nos Estados Unidos que foi produzido na Europa que foi produzido num contexto norte-cêntrico e trazer para o nosso contexto brasileiro sem racializar a gente tem aí a política LGBT que faz esse movimento de uma maneira extremamente tímida que não avança nessa discussão que não vai reconhecer que por exemplo o corpo de mulheres negras ele sequer foi reconhecido como dessas mulheres se nós enquanto mulheres temos dificuldade de ter nosso corpo reconhecido como nosso como isso fica para a experiência de mulheres negras então é muito importante que quando a gente faça a discussão da lesbianidade que a gente não universalize a experiência lésbica a partir de um único olhar a partir de uma única vivência é importante que a gente olhe para as experiências de lesbianidades negras é muito importante que a gente olhe para as experiências de lesbianidades de lesbianidades trans porque senão aquilo que a gente vai fazer é manter a opressão manter a invisibilidade é fazer dentro do movimento de lésbicas o que o movimento LGBT faz com as lésbicas que é silenciar que é dizer aqui não precisa falar tanto que aqui vocês não precisam ser tão importantes vocês não precisam trazer tantas questões então acho que esse é um cuidado que a gente precisa tomar muito a gente sabe o quanto que é custoso o quanto que é difícil participar de uma identidade política participar de um movimento e ser continuamente silenciadas se nós sabemos como isso é ruim se nós sabemos como isso é difícil que a gente não faça entre nós também e que quando a gente estiver pautando que a gestão seja atenta na indução de políticas públicas de saúde que isso também seja uma questão que racializar que olhar de uma maneira interseccional efetivamente na prática para as vivências lésbicas seja importante e aí queria trazer acho que para terminar não sei como está meu tempo o último aspecto que é quando a gente vai discutir a possibilidade de uma mulher lésbica gestar o que a gente tem hoje no estado do Rio de Janeiro é ainda um impedimento por conta da falta de um banco de sêmen então a gente tem toda uma legislação que diz é possível a mulher tem direito a mulher lésbica tem direito de gestar a gente já tem as políticas o que a gente esbarra é numa desculpa ridícula que a gente está em 2021 e continua essa desculpa acho que não sei se foi deputada Regiane ou Virginia que comentam sobre a PL que acabou de sair regulamentando a reprodução assistida e com essa PL passa a ser por exemplo possível que uma mulher traga o sêmen de um parente de até quarto grau para conseguir a fertilização mas como é que isso vai ser aplicado no sistema único de saúde como que a gente garante esse direito para essas mulheres e se essa mulher que acontece muito de uma maneira muito comum se essa mulher por conta de se assumir lésbica foi expulsa de sua família teve a sua família negada sua possibilidade de relação com a família negada essa mulher então vai continuar condicionada a não poder gestar por conta da falta de banco de sêmen assim até quando eu acho que é importantíssimo que a gente discute e que a gente pensa caminhos estratégicos eu acho que é estratégico discutir com gestão estadual e com gestão municipal políticas públicas de indução à saúde de mulheres lésbicas como que a gente vai garantir que essas mulheres sejam atendidas como que a gente vai conseguir conferir se as mulheres lésbicas que já tiveram relação sexual com penetração tenham direito a fazer preventivo e que esse preventivo não seja violento não seja uma experiência violenta uma experiência que machuca uma experiência que afasta da possibilidade de cuidado como que a gente garante isso como é que a gente coloca isso em dados a gente tem no município do Rio de Janeiro uma cultura muito grande de valorizar os dados produzidos na atenção básica como forma de avaliar qualidade cadê os dados que avaliam por exemplo o cuidado da saúde de mulheres lésbicas por que a gente não tem porque isso não é interessante mas então vão assumir e vão dizer isso porque a gente está aqui não só para dizer e para reivindicar mas a gente também está aqui para apontar caminhos para apontar possibilidades para dizer é possível de fazer basta interesse político basta a vontade de fazer eu acho que queria trazer um pouquinho desses aspectos e me colocar à disposição para o que for preciso para a gente trocar para a gente conversar e dizer também mais uma vez que eu fico muito feliz com esse espaço e com a possibilidade de a gente estar nesse mês de agosto fazendo esse movimento mais uma vez chamando atenção para essa pauta que é urgente e que está nos matando cotidianamente porque nos mata quando a gente chega e sofre violência nos mata quando a gente não chega por medo de sofrer violência e nos mata no dia a dia quando nos apaga quando nos invisibiliza era isso obrigado eu quero agradecer a doutora Rita Helena e queria fazer uma rápida observação lendo questões que acho importante para a condução dessa audiência eu tive acesso a um estudo que descobriu que 80% dos médicos achavam que os pacientes se recusariam a responder a perguntas sobre suas identidades sexuais e de gênero contudo as pesquisas realizadas mostram que pacientes LGBT e heterossexuais 10% dos entrevistados relataram que não revelariam sua identidade sexual a seus médicos mas 60% sentiram que a revelação era relevante para os seus cuidados uma explicação para essa discrepância na verdade é que os médicos que ao contrário de seus pacientes podem ver a sexualidade como tabu e podem sim se sentir desconfortáveis sem discutir o assunto então na verdade esse desconforto não é das pacientes ou do paciente seja lá o artigo que se utiliza na verdade esse desconforto é do profissional da área da saúde e essa invisibilidade ela gera deficiência na coleta de dados para pesquisa científica como colocou aqui a doutora Rita e melhora o cuidado no atendimento às mulheres lésbicas e bissexuais e vamos lembrar aqui doutora Rita que se a porta de entrada é realmente a rede básica de atenção à saúde nós sabemos o quanto nos municípios esse serviço foi desmantelado em particular na cidade do Rio de Janeiro quando houve o desmonte e o desligamento de mais de mil profissionais então essas questões que são pouco pesquisadas e não são divulgadas e não discutidas sem dúvida nenhuma elas não são compreendidas portanto não podem ser indicadas para um tratamento adequado aí pensando aí para um atendimento médico adequado então eu quero aqui agradecer não só a Virgínia Rosângela como a Rita vou dispensar aqui o título de doutora eu fiquei muito sensibilizada como que disse com a apresentação da nossa querida Rita e vou passar então para a nossa querida deputada Mônica Francisco que preside comigo quero registrar também aqui a presença de Celso Verne que é do Comitê Estadual de Saúde LGBT e também de Maria Maria que também está conosco deputada Mônica Francisco para continuar a audiência muito obrigada muito obrigada deputada Marta Rocha é muito importante essa conversa eu quero reforçar que o meu pedido não só a senhora que já tem como uma amiga né uma colega é referência importante no parlamento também ao deputado Rubens Bom Tempo como um profissional da saúde né a deputada enfermeira Regiane e os nossos colegas que a gente consiga sensibilizar a casa sobretudo a presidência para que a gente possa aprovar projetos importantes nessa temática deputada Marta Rocha porque cada vez menos a gente deve usar o termo identitário esse termo ele minimiza a importância das pautas ele produz também um processo acessório de invisibilização então que a gente possa ir mudando não só as nossas práticas assim como a gente sabe e vossa excelência colocou muito bem que a intolerância na maioria das vezes é provocada pelo processo de racismo religioso que impera na nossa sociedade eu queria rapidamente só frisar aqui senão a nossa assessoria pega a gente sabe deputada eu esqueci de mencionar não esqueci mas o tempo também né nós fizemos emendas ao orçamento acho que eu cheguei a mencionar bem rapidamente no sentido de instituir o mapa sociocultural afetivo das mulheres LBT nas favelas a Virgínia e tudo isso viu deputada deputados aqui construído coletivamente a partir de um diálogo muito profundo com todo o movimento com os especialistas e as especialistas assim como a gente está fazendo aqui agora né também um protocolo de atendimento de saúde integral para mulheres LBT a possibilidade a possibilidade né da implementação de ambulatório de saúde integral LGBTI ampliado e um núcleo de saúde mental para a população LGBT instalado na no âmbito da saúde pública e dos equipamentos de atendimento às mulheres então é fundamental que a gente garanta e também que o diz que Maria da Penha inclua os marcadores de orientação sexual e identidade de gênero não dava para passar essa informação acho que é fundamental e esse diálogo muito aprofundado vai nos auxiliando a refinar a nossa atuação como bem disse o deputado Rubens Bom Tempo bom sem mais delongas eu já passo para a jornalista Camila Marins que é editora da revista Brejeiras uma revista que é endereçada né e feita por mulheres lésbicas e também mestranda de políticas públicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro por favor Camila Marins você dispõe de 15 minutos para a sua fala obrigada deputada Mônica obrigada deputada Marta Rubens Bom Tempo obrigada a todas as pessoas quero saudar as nossas mais velhas Virginia Figueiredo e Rosângela Castro e também Neuza das Dores que aqui não está mas segue e se recuperando em saúde por todas nós que foi uma das idealizadoras também do primeiro seminário nacional de lésbicas eu quero começar a minha fala fazendo uma reivindicação porque eu fui divulgar hoje a nossa audiência entre os movimentos eu recebi uma mensagem do movimento de surdas feministas de um grupo de sapatonas que perguntou se haveria libras nessa audiência então gostaria de reivindicar que se fosse possível quando o vídeo for para a TV Alerj que a gente coloque intérprete de libras para que a gente consiga ter acessibilidade para as sapatonas com deficiência acho que é fundamental que a gente pense nessa integralidade também em toda a diversidade das levesbianidades e vou começar falando de uma palavra que eu acho que norteia a nossa vida como sapatona que é a expulsão é a expulsão que nos traz essa audiência hoje que ela não começa apenas na expulsão do consultório médico mas começa nos nossos núcleos familiares a partir da expulsão dos nossos núcleos familiares também convivemos com a expulsão nas escolas porque a gente sabe também da lesbofobia tanto dos profissionais de educação como também dos próprios estudantes e a gente sabe como por exemplo as portas dos banheiros imprimem essa lesbofobia quando dizem fulana sapatão e hoje a gente ressignifica esse termo sapatão inclusive num termo afirmativo e são sim as lésbicas negras e dialogo aqui com a Rita lésbicas negras pobres faveladas periféricas que são as mais apagadas nem gosto de dizer o termo invisibilizadas porque eu acho que existe uma intenção de apagamento e é uma intenção não apenas científica mas social também das lesbianidades negras que são absolutamente apagadas porque quantas mulheres negras a gente vê sendo com seus corpos sendo mencionados nos meios de comunicação e trago agora uma questão que se refere à minha formação de jornalista os meios de comunicação sequer velam ou noticiam as mortes e as violações em relação às lésbicas negras pelo contrário quando assim o fazem criminalizam as lésbicas negras as lésbicas negras entram num processo de alta criminalização nas páginas policiais não há sequer uma narrativa positiva em relação a isso quando a gente fala em saúde nós queremos dizer que nos queremos vivas quando uma mulher lésbica negra entra num consultório médico e ela fala informa a sua orientação sexual porque a raça ela não precisa nem informar porque já está no seu corpo ela imediatamente já é expulsa tanto pelo racismo quanto pela orientação sexual eu mesma quando já tentei fazer um preventivo uma vez e quando falei que era lésbica não quiseram fazer o preventivo e a gente sabe a quantidade dos casos de câncer de colo de útero que existem entre mulheres lésbicas entre nós e a gente só sabe porque nos falamos e criamos redes de solidariedade luta entre os movimentos sociais porque os dados oficiais que são uma responsabilidade do Estado não são qualificados e sequer formulados e quando a gente fala de expulsão também é importante que se diga da expulsão dos consultórios de saúde mental porque muitas vezes os consultórios de saúde mental aplicam ainda a chamada cura gay que também nos expulsam daqueles consultórios e a gente segue lutando por uma questão que é fundamental ainda que é a despatologização da nossa orientação sexual que sempre foi uma luta nossa desde os anos 80 90 pelo movimento feminista e agora a gente vê com o fundamentalismo um retorno da patologização de nossas identidades de gênero e também de orientação sexual e é importante que a gente quando traz esse dado da comunicação o que o dado informa e o que ele deixa de informar o que ele traz como visibilidade e o que ele não traz uma teórica a Guacira Lopes Louro ela nos traz que a visibilidade é uma questão importante que por um lado promove sim uma visibilidade um aparecimento da informação como por um outro lado também pode ser combustível de violência então a gente lida aí com um backlash ao mesmo tempo porque a gente vê um movimento de mulheres lésbicas especialmente protagonizado por lésbicas negras assim como foi a realização do primeiro seminário nacional de lésbicas da Ocupa Sapatão do projeto de lei da visibilidade lésbica de Marielle Franco do projeto de lei Luana Barbosa da deputada Mônica Francisco que a gente sabe que existe sim um protagonismo intelectual e político e ativista de lésbicas negras nesse processo então eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar o que a política pública informa e o que ela não informa nesse sentido a política pública de saúde tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal não informa os dados da orientação sexual e quando a deputada Marta Rocha trouxe que por exemplo que muitas pessoas não querem formar sua orientação sexual obviamente que há um medo principalmente em relação às lésbicas porque ou há o estupro corretivo ou um estupro dentro do próprio consultório ginecológico ou mesmo violências ginecológicas e até mesmo obstétricas porque a gente também precisa falar de violências obstétricas em relação às mães lésbicas principalmente às lésbicas negras também porque esse recorte é fundamental que acontece diariamente nos nossos corpos e ali a gente percebe por exemplo que não há qualquer tipo de atendimento ou protocolo existe uma pesquisa feita pelo Vote LGBT que identifica que as lésbicas são maioria com questões de saúde mental ou seja elas representam 44% da população LGBT com saúde mental com questões de saúde mental durante a pandemia por que isso? e aí é importante que a gente fale do patriarcado porque muitas de nós mulheres lésbicas também acumulamos o trabalho doméstico dentro das casas o papel de cuidadoras das nossas famílias por exemplo quando não somos expulsas estamos ali também assumindo o papel de cuidadoras e daquele trabalho doméstico e portanto adoecendo também ali naquele processo de precarização dos nossos corpos e da nossa saúde então a gente vê que as lésbicas estão adoecendo cada vez mais principalmente nessa pandemia por um lado algumas ficam em situação de rua e os abrigos também não tem qualquer tipo de protocolo de atendimento e de acolhimento a gente precisa falar de acolhimento quando a gente fala em saúde integral também quando a gente fala de acolhimento não existe acolhimento e muitas vezes esses abrigos ali já tem uma lógica cis-heteronormativa que eu acho que deve ser sim o princípio da política pública de saúde o combate a essa compulsoriedade da política cis-heteronormativa que está colocada porque logo que a gente entra num consultório rapidamente acham que ou nós queremos engravidar ou quantos parceiros você tem eu falo não eu sou casada tenho uma esposa e aí já gera um constrangimento ou mesmo de profissionais de saúde que se rejeitam o atendimento a essas mulheres e quando são lésbicas negras o profissional de saúde sequer quer tocar nesse corpo pela operação do racismo algumas questões que eu também trouxe aqui que eu acho que é importante a gente destacar que a gente viu nos últimos anos também um enfraquecimento da política de participação social por meio dos conselhos então acho que é fundamental um fortalecimento dos conselhos estadual municipal de saúde nacional de saúde para que tenhamos cada vez mais lésbicas nesses espaços pautadas a partir do movimento de lésbicas porque não basta ser apenas lésbicas a gente precisa ter ali mulheres principalmente negras lésbicas nesses espaços e aí Michelle Sextos e Rosângela já fizeram trabalhos fundamentais de participação nos conselhos e mais do que isso não é só fazer e a gente vê muitas vezes alguns órgãos do executivo fazendo promovendo enquetes por aí não é só isso que a gente tem que fazer a gente precisa realizar um trabalho de base principalmente nas favelas e nas periferias onde a informação não chega eu gostaria de saber aqui nós sabemos por exemplo que dos dados da covid a população negra é a que mais morre porque existiu uma luta de mais de 150 organizações de movimentos negros da coalizão negra para integrar o marcador de raça dentro desse marcador de raça da população negra quantas de nós somos lésbicas não há qualquer tipo de marcador de orientação sexual e muito menos de identidade de gênero porque quando se fala ali mulheres e homens há uma lógica binária de construção do gênero e portanto não também contemplaria a diversidade da população LGBT então a gente não sabe quantas de nós estamos morrendo por exemplo por covid ou sequer os boletins epidemiológicos também da covid não apresentam os marcadores de orientação sexual e muito menos identidade de gênero e deixa me ver aqui que eu anotei mais algumas questões aqui pra gente e quero trazer algumas outras propostas que por um lado já foi falado aqui dos espéculos menores das questões também dos boletins epidemiológicos mas acho que precisamos fomentar também na sociedade uma política de autodeclaração junto com a formação dos agentes de saúde porque não adianta nós nos autodeclararmos nos consultórios se vamos sofrer violências ou sermos expulsos então a gente precisa de uma política de formação com os agentes associada a uma política de autodeclaração também que seja didática com toda a sociedade né agora para além disso acho que a Rita falou uma coisa importante que a saúde é a saúde da atenção primária para isso a gente precisa construir indicadores de saúde específicos para a população lésbica para a gente conseguir mapear esses dados além disso preparar e conduzir melhor os dados dentro das ouvidorias das secretarias de saúde porque hoje a gente sabe que são os movimentos sociais que fazem esse tipo de levantamento né e para além disso a gente precisa por exemplo agora mesmo fortalecer a produção lésbica intelectual científica porque por exemplo Rita Renata Michelle tem feito produções aí fundamentais na área de saúde Suane também produções fundamentais na área de saúde que precisam ser apropriadas pelo serviço público para serem colocadas em prática para a gente possa formar tanto os profissionais de saúde como construir equipamentos públicos acolhedores para mulheres lésbicas porque a gente precisa também de cartazes de meios que os meios de comunicação oficiais do estado também não sejam cis-heteronormativo porque a gente vê por exemplo nas propagandas oficiais do governo da própria LERJ a cis-heteronorma também branca ali de alguma forma como um padrão e é esse padrão que a gente também precisa quebrar dentro desses projetos desses equipamentos né a gente precisa entrar no equipamento de saúde pública ver um cartaz de duas mulheres juntas se beijando por exemplo isso já é um indicador de acolhimento importante e que a profissional da saúde ali no momento de fazer a ficha pergunte se a pessoa quer declarar sua orientação sexual mas são questões que envolvem a informação como um todo porque quando a gente fala de formulação de política pública a gente fala de informação a gente fala de dado necessariamente a gente fala de comunicação e como essas políticas públicas vão chegar nas favelas nas periferias a gente também cada vez mais formar os agentes de saúde que estão ali em contato direto com as famílias nas favelas e periferias cada vez mais que haja sim essa essa luta contra o retorno da patologização que a gente vê hoje com esse fundamentalismo essa tentativa de patologizar de imprimir a cura gay novamente mas desta vez com uma situação transformando a nossa orientação sexual nossa identidade de gênero como um balcão de negócios para que outras organizações fundamentalistas lucrem em cima dos nossos corpos e portanto nos violentem e isso precisa ser completamente banido da nossa sociedade e para falar um pouco eu acho que eu comecei falando da expulsão e acho que para a gente falei também de outras diversidades eu acho que é fundamental que a gente pense na na intérprete de livros na acessibilidade da comunicação nessas nossas atividades que também a gente comece a pensar nas lésbicas na política porque muitas lésbicas na política também sofrem violência política de gênero que também sofrem questões de saúde ambiental e portanto expulsão do parlamento a gente precisa falar das lésbicas em todos os espaços até mesmo nos meios de comunicação porque é nos meios de comunicação que a gente disputa também essa narrativa heteronormativa branca e nos equipamentos de saúde precisamos ter lésbicas cada vez mais formadas em medicina em enfermagem que estejam atuando no SUS e cada vez mais investimentos de públicos no SUS portanto eu acho que é fundamental o trabalho que recentemente que os movimentos sociais junto com os mandatos parlamentares têm feito tanto da disputa do orçamento com a deputada Mônica Francisco como de proposta de projetos de lei eu acho que cada vez mais nós mulheres lésbicas precisamos nos apropriar desses debates para conseguir por um lado fomentar o nosso ativismo nas ruas ampliar esse corpo coletivo como também impulsionar e pressionar por política pública seja dentro do legislativo quanto do executivo que precisa ser cobrado e fiscalizado e para encerrar eu quero trazer aqui uma fala que é da Nilza das Dores que ela é autora do ela é uma das organizadoras do primeiro seminário nacional de lésbicas uma mulher lésbica negra coordenadora da Casa das Pretas e ela sempre diz para a gente que a luta é feita de um tripé saúde estratégia de organização e visibilidade saúde significa nos queremos vivas e portanto felizes visibilidade lésbica não basta botar com a sua cara no sol nós queremos que as nossas pautas estejam ali pautadas a partir do movimento estratégia de organização para a gente seguir construindo esse corpo coletivo e por fim quero convidar todas as pessoas aqui que nos assistem para nossas atividades da Ocupa Sapatão a próxima vai ser no dia 19 de agosto agora às 19 horas sobre lésbicas negras na política e no dia 29 de agosto dia da visibilidade lésbica vamos realizar a Ocupa Sapatão nas redes da Ocupa Sapatão compartilhada em vários movimentos sociais uma programação política e cultural muito obrigada obrigada Camila pela sua brilhante exposição mais uma é uma tarde muito feliz para nós ouvirmos vocês e para mim mais ainda Camila coordena nossa equipe de gênero da nossa mandata é um aprendizado cotidiano com essa pesquisadora essa ativista essa mulher que de fato nos auxilia a pensar uma outra sociedade melhor e possível eu já passo imediatamente para a doutora Michele Seixas seja muito bem-vinda ela é pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz e também da Articulação Brasileira de Lésbicas muito obrigada pela sua presença bom, boa tarde são 15 minutos hein, Michele? tá bom, boa tarde a todas e todos primeiro eu quero agradecer o convite das deputadas Mônica Francisco e Marta Rocha é essencial que a gente faça esse debate no mês que a gente está comemorando a visibilidade lésbica mas também a gente não pode deixar de ressaltar que em 2021 a gente está debatendo pautas que são tão primárias né e que houve um retrocesso tão grande é bem complicado mas quando a gente fala de saúde integral das mulheres lésbicas a gente tem que pensar e ter a convicção que o conceito de saúde ele é muito amplo né falar de saúde não é só você curar uma doença o conceito de saúde ele engloba desde a alimentação promoção a saúde prevenção prevenção a ISTs HIV e A hepatites virais e aí quando a gente fala de saúde hoje no Brasil em tempos de pandemia me vem à cabeça uma uma realidade que ainda é presente mas que é muito triste né a gente tá com a gente tem companheiras lésbicas em total estado de vulnerabilidade porque perderam seus empregos e não tem como se alimentar e a gente voltou ao nível ao estado de estar distribuindo cesta básica e a alimentação faz parte do conceito de saúde uma alimentação de qualidade né quando a gente fala segurança alimentar é debater hoje no nesse atual né conjuntura política que a gente se encontra a gente voltar ao debate de distribuição de cesta básica segurança alimentar porque a gente sabe que tem companheiras que estão tendo apenas uma refeição por dia né e como isso vem afetando não só a saúde física mas como a nossa saúde mental né eu sou moradora do complexo do alemão e eu vivenciei isso ano passado e ainda estou vivenciando isso de lésbicas de outras favelas vizinhas de outros complexos de vizinhos irem em busca assim saírem de casa mesmo em busca de cesta básica né e isso é chocante a gente não pode se acostumar com essa realidade né a gente sabe que não tem resposta alguma do governo federal uma resposta eficaz né porque o auxílio emergencial ele vai sair meses depois do início da pandemia né em 2020 e a gente sabe que não teremos resposta do governo federal para diversas outras pautas nossas né assim como todo povo brasileiro a gente sabe que depois do 2016 no pós-golpe as políticas para a nossa população ela vem em desmonte em retrocesso mas com a entrada do atual presidente a coisa se intensificou a política nacional de saúde integral LGBT ela se encontra literalmente desmontada você não sabe em que órgão em que pasta ela está dentro do Ministério da Saúde a gente não tem mais departamento de HIV e AIDS no Ministério da Saúde e a gente não tem mais departamento de gestão participativa na qual nós lésbicas tínhamos um um diálogo bem estreito né bem parcial com governos antigos né antes 2016 quero ressaltar isso então a gente está assim a deriva e como Rosângela falou a gente volta a debater pautas do século passado da década de 90 né e isso mostra como a pauta lésbica o pouco que avançou retrocedeu porque como a Virgínia falou anteriormente a gente teve revogado pelo Queiroga a resolução 617 do Conselho Nacional de Saúde e que é um retrocesso assim a passos largos porque com essa revogação o atual Ministro da Saúde ele está dizendo que não respeita o que foi decidido na 16ª Conferência Nacional de Saúde em 2019 que eu tive o prazer de estar presente foi a única conferência nacional realizada durante o governo o atual governo Bolsonaro a gente tem que deixar claro que os espaços de conferência seminário são espaços de deliberações para a gente que é movimento social são espaços de extrema importância e que a gente está tendo esses espaços em plena desconstrução e desmonte e está aí na nossa cara a conferência da população indígena não aconteceu das cidades não aconteceu a nossa LGBT que deveria ter acontecido ano passado não aconteceu e não vão acontecer nesse atual governo porque o cara quer voto de papel não é interessante para o atual governo debater a nossa saúde porque para essa gente nós não existimos para essa gente eles não querem que fiquemos vivas a realidade é essa quando você desmonta uma política pública uma política pública uma política nacional você diretamente não é nem diretamente diretamente você está dizendo que essas vidas não interessam para você e aí vem as consequências as consequências que a gente está vendo toda a população LGBTI mais vivenciando nesse atual governo a gente teve não podemos deixar de falar da nossa realidade no Rio de Janeiro que o município do Rio teve um um prefeito horroroso que ele acabou com a saúde no município ele acabou com a saúde no município e a gente está aí bem capento na saúde no estado temos pessoas parceiras mas a gente está aí procurando no escuro quando eu falo de saúde da mulher lésbica eu sempre bato na pauta que quando o médico a enfermeira está lá na academia estudando fazendo seu curso se graduando não é ensinado para esses alunos e para essas alunas uma saúde que não seja heteronormativa então eles saem achando quem não se interessa pela pauta quem não pesquisa a pauta eles saem achando que todo mundo é heterossexual isso é muito complicado porque aí o que a gente vem encontrar na prática quando a gente vai para uma consulta ou não é atendida ou é mal atendida ou é atendida indevidamente e o que acontece essa sapatão quando ela é mal atendida numa unidade de saúde provavelmente ela não vai voltar uma pessoa maltratada no âmbito da saúde seja qualquer um seja pela ginecologista seja pelo cardiologista essa mulher ela não volta essa mulher ela não volta isso é muito sério como a Rita citou anteriormente a gente tem uma rede paralela de profissionais que nos atendem mas a gente tem que ficar sempre com essas gambiarras não deveria ser assim qualquer profissional deveria atender a gente não é difícil não é não é ruim você perguntar né perguntar não ofende né perguntar não ofende eu penso que outra coisa muito importante quando a gente fala de saúde e saúde das mulheres lésbicas é a gente investir a gente não né no caso o governo investir coisa que não está acontecendo na formação continuada desses profissionais porque é isso a gente sabe que o SUS ele está sendo precarizado então a rotatividade de profissionais é muito grande também isso é outra coisa que é bem complicada porque quando aquela mulher está criando vínculo com aquela profissional com aquele profissional ela chega para a próxima consulta já não é mais a mesma pessoa né e a gente sabe que desde o agente comunitário de saúde né até o médico que nos atende na alta complexidade não tem formação continuada e não tem não é por falta de reivindicação de documento de nada 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 é falta de vontade do governo atual né de investir nesses profissionais porque quando a gente fala de pessoas a gente fala de corpos a gente não fala que nem a gente fala da matemática que é uma coisa estagnada tá ali dois mais dois é quatro né as coisas mudam as coisas se modificam evoluem então é preciso que se tenha formação continuada e a gente em dois mil e vinte e um ter que reivindicar isso para a nossa saúde é muito ruim né é muito ruim é a gente está vivendo no mês de agosto de dois mil e vinte e um ainda uma pandemia ainda com uma nova cepa a gente ainda não chegou nem na metade da população vacinada a gente não sabe quantas de nós nós fomos vacinadas a gente não sabe nem quantas de nós existem no Brasil né a gente não sabe não não teve o censo agora em dois mil e vinte provavelmente não vai ter né porque acho que não é uma pauta importante para esse governo sinceramente a gente tem que ter clareza disso mas a gente quando a gente fala de dados para a nossa população a gente não tem dados sobre a nossa população a não ser pesquisas que a gente faz pesquisas acadêmicas e quero muito agradecer a Camila por ter falado que nós lésbicas somos pesquisadoras e é sempre a gente que pesquisa a gente isso é bem complicado e quando não somos nós a falar de nós academicamente saem pesquisas bem viesadas bem complicadas umas coisas bem bem complexas né bem bem estranhas mas a gente não sabe também é dados sobre nós agora a gente tem em dois mil e dezessete foi o último dado do lesbocídio né do dossiê que eu em tudo que eu escrevo dentro da academia eu uso como bibliografia que é uma bibliografia muito importante o dossiê do lesbocídio foi um marco para a gente né é um dossiê que ele merece ter continuidade e expandir dados porque a Milena e a Suani passaram por poucas e boas e ainda passam para publicar só para publicar esse dossiê né o dossiê para a gente é um documento muito importante a gente quando fala de dados e isso não é mimimi como algumas pessoas falam a gente tem a gente vê pesquisas bem interessantes sobre mulheres trans sobre os homens né gays né homossexuais agora sobre nós se não é a gente está produzindo isso é muito complicado é e a gente não tem no Brasil nenhuma grande pesquisa sobre direitos sexuais né como Rosângela veio trabalhando nisso há muitos anos e a doutora Rita falou a gente tem gambiarras para prevenção né e não deveria ser assim a gente já tem um anel 3D um anel 3D de prevenção de HIV e outras ISTs na Europa eu estava lendo uns dias atrás a gente já tem um anel 3D fora do Brasil e aqui no Brasil a gente não tem sequer uma barreira pesquisada e aprovada para uma pesquisa séria a gente não tem né a gente sabe que não tem a gente sabe que também verba para pesquisar a nossa população provavelmente não vai ter porque esse governo também não incentiva a produção acadêmica a iniciação científica né a gente sabe muito bem que verba para pesquisa não está tendo e não vai ter e eu penso que se a gente não continuar pautando eu sei que está muito cansativo e é cansativo mesmo né mas o nosso papel é esse pautar cobrar e reivindicar e sempre poder contar com parlamentares como vocês que são parceiras nessa luta porque a gente sabe que a grande maioria não é parceira nossa nessa luta né eu enquanto lésbica negra e moradora do complexo alemão eu não pensava de ver tanto no alemão como fora dele tanta pobreza para a nossa população a última vez que eu tenho recordação disso era na década de 90 quando eu era criança quando se falava que o Brasil vivia no estado de miséria e a gente voltou 20 anos a gente retrocedeu 20 anos e isso influencia diretamente na nossa saúde enquanto mulher lésbica não só na nossa saúde mas para empregabilidade para a educação para a cultura o estado que a gente vive hoje de vulnerabilidade de miséria que a gente vive no Brasil momento atual sócio político ele além de gerar né o aumento da lesbofobia ele influencia muito muito na nossa saúde e a saúde mental eu penso que vem encabeçando essa lista porque a lésbica que não está adoecida fisicamente mentalmente ela está adoecida né porque a gente olha para um lado a gente não vê saída a gente olha para o outro a gente também vê uma coisa meio estranha ali e aí a gente fica sem saber para onde ir a gente recebe zaps né nos nossos privados de companheiras pedindo cesta básica porque catou comida no lixo para os filhos e isso é muito complicado é triste é muito complicado então eu penso que a gente tem que continuar para encerrar minha fala a gente tem que continuar reivindicando cobrando perturbando enchendo o saco contando com parcerias como vocês e uma coisa que eu acho que é muito latente nesse governo é que a ausência de dado é um dado e essa ausência de dado é proposital né quero encerrar minha fala agradecendo muito obrigada obrigada Michele muito obrigada pela sua intervenção eu já passo imediatamente para a queridíssima Soane Soares para que possa fazer a sua intervenção já mencionada aqui por diversas vezes né desde a fala inicial da deputada Marta Rocha eu mesma e tantas referências a sua produção muito obrigada pela sua presença você dispõe de 15 minutos boa tarde companheiras boa tarde esse é o nosso cumprimento tradicional eu vou mantê-lo agradeço muito quero começar né agradecendo muito a articulação da deputada Marta Rocha e da deputada Mônica Francisco para a construção desse momento dessa audiência tão valiosa para a gente no mês de agosto que é o gosto da visibilidade e quero destacar que nós teremos mais duas audiências aqui no Rio de Janeiro no mês da visibilidade lésbica e que isso é um ganho muito grande então é algo que se comemorar principalmente no momento de tantos retrocessos quero agradecer muito e sempre a Camila e a deputada Mônica por esse processo de construção da PL e também quero agradecer as demais parlamentares que foram responsáveis deixa eu pegar aqui rapidinho pela 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 articulação para a construção da da lei que está gerando que foram vocês também vocês duas deputada Mônica deputada Marta Rocha que está gerando o relatório que vai ser feito pelo INSP que é muito importante para a nossa construção de dados mas as demais também Renata deputada Renata e as demais que eu sou péssima com essa coisa das listas e dos nomes mas eu sei que tem muita gente e muitas assessorias engajadíssimas nesses processos esse é um momento muito importante para a gente porque como nossas mais velhas comentaram com tanta categoria a luta é contínua desde dos primeiros primeiras articulações da Virgínia da Neuza da Ione da Rosângela maravilhosa que falou muito bem que trouxe tantas referências da nossa trajetória nós estamos sempre em luta por nossas vidas por nossos direitos então acaba que a gente também queria agradecer a deputada enfermeira Regiane e demais pessoas que eu não consigo saber quem são enfim eu acho que tem uma coisa muito séria aqui na na construção dessa longa trajetória do movimento de lésbicas e é a percepção de um trabalho continuado nós não temos o direito às nossas heranças e às nossas memórias mas a verdade é que nós estamos em uma grande sintonia lutando pela validação das nossas existências ainda que estejamos o tempo todo sendo suicidadas e assassinadas então é uma é uma luta constante ininterrupta muito encabeçada como a Camila destacou maravilhosamente pelas mulheres negras pelas lésbicas negras eu queria aproveitar também dizer que agosto também é um mês muito importante para os povos indígenas porque nós temos datas aí relevantes e infelizmente a nossa a nossa a nossa articulação das lésbicas indígenas ainda é muito precária com as lésbicas indígenas e entre as lésbicas indígenas visibilidade que a gente tem do movimento de lésbicas indígenas é muito pequena e isso está expresso nos nossos dados dos dados que nós temos disponíveis acerca da população indígena das lésbicas indígenas no dossiê do lesbocídio por exemplo a gente conseguiu um número simbólico de 1% de dados dentre os dados que nós conseguimos de 45% de negras e 54% de brancas de suicídios e assassinatos e 1% de lésbicas indígenas então isso mostra o quanto a situação do desconhecimento acerca da existência das lésbicas indígenas é o único dado que a gente tem não só esse como todos os outros dados que nós temos ou que nós não temos sobre a existência das lésbicas indígenas e eu queria inclusive propor como uma reivindicação muito séria e muito urgente que a gente busque e que vocês aqui companheiras parlamentares busquem maiores articulações acerca desse tema porque a gente teve por exemplo na semana passada o assassinato assustador cruel destrutivo de duas crianças e adolescentes uma menina e uma adolescente indígenas vítimas vítimas de estupro vítimas de pedofilia e a gente sabe que esse é um problema que atinge gravemente meninas e adolescentes que tem algum tipo também de algum tipo de aparência de não corresponder àquilo que se espera de uma mulher feminilizada o estupro corretivo e a pedofilia são marcas de todas as mulheres a gente sabe que mais de 90% das meninas são assediadas e são de alguma forma estupradas e enfim sofrem esse tipo de violência e a gente sabe que isso é algo recorrente entre lésbicas justamente porque nós somos um erro do patriarcado nós somos mulheres que não nos enquadramos como foi dito aqui anteriormente maravilhosamente pelas companheiras então falar sobre pedofilia é falar sobre lésbicas e a gente precisa urgentemente dessa questão sendo trazida reivindicada e defendida queria não 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 tem muita coisa para falar né mas queria também trazer a questão antes de entrar em milhões de números porque é meio que para isso que eu estou aqui né mas queria falar também sobre o quanto é importante a gente falar sobre as mulheres em situação de privação de liberdade muitas dessas são lésbicas né nós temos aí esse desmonte generalizado e muitas são negras e muitas são indígenas e a gente tem esse desmonte generalizado e a maioria muito pobre né que está destruindo todo tipo de qualquer política para a população em situação de privação de liberdade e nós mulheres lésbicas estamos em todos os lugares mas estamos muito mais afetadas a frase é aquela né onde existem mulheres existem lésbicas mas a questão é que onde existem mulheres pobres e vulnerabilizadas possivelmente a maior parte dessas são lésbicas porque a situação é o acúmulo das opressões então se você já é lésbica e já é pobre você está sendo afetada pela covid você já é negra você já é indígena a situação vai ser muito pior para você do que para aquela mulher que está nas mesmas condições mas é heterossexual então é muito importante a gente saber porque as lésbicas estão cuidando dos filhos não são os filhos delas mas estão cuidando as lésbicas estão cuidando das familiares doentes as lésbicas estão cuidando da comunidade as lésbicas estão à frente da covid botando a cara lutando por políticas e recebendo todo tipo de recriminação que a gente sabe que existe contra militantes incentivistas então é urgente que a gente entenda que proteger as lésbicas é proteger as mulheres e que nós estamos em uma situação de vulnerabilidade muito extrema como a Michelle trouxe os índices são absurdos queria também agradecer muito a Michelle que foi quem praticamente construiu todo esse processo aqui a gente tem muito que agradecer a ela bom eu vou passar então logo para os números a gente sabe que durante a pandemia da covid os índices de notificação de feminicídio de violência doméstica abaixaram bastante mas a gente sabe também que as mortes das mulheres não diminuíram ao contrário aumentaram muito aumentaram números absurdos isso quer dizer o que isso quer dizer um espaço de retrocesso covid é uma crise política sanitária e econômica a covid não é só uma doença no Brasil especialmente a gente sabe que ela é deliberadamente um momento que está sendo utilizado pelos governantes para atacar mulheres negras pobres indígenas e lésbicas a gente sabe que essa é uma política de governo então a gente sabe também que é justamente nesse momento que esses índices vão sumir não vai ter senso vai ter o lesbo senso inclusive estamos preparando por favor colaborem divulguem mas além disso a gente tem justamente esse momento é uma jogada política a gente tem a covid nada mais funciona e justamente coincidentemente o que não funciona é o que é para essas populações vulneráveis que são majoritariamente mulheres acho que foi a Camila que comentou que a maior parte das pessoas afetadas pela covid estão nas favelas acho que foi isso que ela comentou não lembro exatamente mas a gente sabe também que esse dado é que a maior parte dessa população é de mulheres e mulheres sem orientação sexual mas a maior parte da população afetada pela covid é mulher por quê? porque as mulheres estão na linha de frente porque as mulheres não podem deixar de trabalhar porque as mulheres não podem deixar de procurar comida para suas crianças e para seus familiares e para os irmãos e tinhos e sobrinhos de todas as pessoas que a gente cuida enquanto lésbicas as lésbicas estão nas funções do cuidado entretanto e aí eu entro nos dados há uma diferença fundamental a gente identifica no dossiê por exemplo que 72% dos assassinatos de lésbicas aconteceram na rua isso quer dizer o seguinte que as lésbicas apesar de estarem nas funções dos cuidados e serem vítimas de violência doméstica também são vítimas de violência nos espaços públicos e violência letal porque a nossa condição lésbica em muitos casos especialmente para as lésbicas que não são feminilizadas não é passível de ser escondida e a gente sofre essa violência sim e essa violência é por vezes letal né existem dados no Brasil feitos por movimentos sociais organizações não governamentais e outras organizações de sociedade civil e outras entidades de coletas de dados sobre assassinato e suicídio de população LGBTQIA+, há mais de 40 anos entretanto somente a partir de 2013 a gente começa a ter um índice de mais de 10 notificações por ano de violências letais contra lésbicas ou seja os lesbocídios até 2013 não passavam do número de 10 na computação a gente sabe que esse é um número extremamente agressivo para a gente com relação a subnotificação por quê? porque é impossível que a gente tenha apenas infelizmente é impossível que a gente tenha apenas 10 lésbicas assassinadas por ano quando o dossiê do lesbocídio é lançado em 2017 a gente tem nos últimos 4 anos ou seja 14, 15, 16 e 17 um aumento de 237% do número de notificações com 126 casos apenas notificados por quê? e aí eu vou para entrar nos milhões de dados em 2014 nós tivemos 16 lésbicas notificadas em 2015 26 em 2016 30 em 2017 54 que foi o ano que nós fizemos a coleta de dados em tempo real porque esses dados são feitos através da mídia já que o governo não se responsabiliza por eles então a gente precisa da notícia em tempo real senão ela se perde em 2018 a gente já não publicou o dossiê mas a gente ainda estava publicando alguns casos e aí a gente tem 52 casos noticiados em 2019 a gente tem 32 casos noticiados e em 2020 a gente volta 2020 a gente volta para 10 casos noticiados vocês entendem que essa curva é ela é inversamente proporcional às nossas mortes se a gente tem menos notificação a gente tem menos projetos que vão tentar reestabelecer a nossa segurança a gente está falando de segurança pública quanto menos notificação mais mortes então a gente está falando justamente de um aumento de número de mortes infelizmente nós não temos provas mas a gente tem estatística a gente sabe como funciona o processo político de construção de segurança pública se a gente não tem dados a gente não tem nenhum tipo de programa de segurança então a gente está falando de um aumento vertiginoso de mortes de lésbicas em 2020 durante a pandemia quem são essas lésbicas talvez a gente nunca venha a saber não enquanto política não enquanto governo mas no dia a dia a gente sabe que as nossas colegas estão morrendo e a gente está vivendo esse luto então isso é muito sério isso é muito sério a gente está falando de uma política de extermínio das populações negras indígenas das mulheres e das lésbicas a gente sabe muito bem que as mulheres brancas também são assassinadas que as lésbicas brancas também são assassinadas especialmente aquelas que não são feminilizadas mas essas são pessoas que apesar de toda violência que recai sobre lésbicas ainda possuem o privilégio geralmente de classe para poder se defender de algum tipo e evidentemente de raça para se proteger de algum tipo de violência o que não está disponível para as outras lésbicas a gente estudou um caso de uma lésbica que foi assassinada ela era uma lésbica negra não feminilizada que estava em situação de rua e ela sofre uma tentativa de estupro corretivo ela vivia em situação de rua e ela reage ela estava dormindo e ela reage sai correndo se desvencilha do seu agressor e ele pega um paralelepípedo e atinge a cabeça dela a metros de distância e ela cai morta no chão esse caso não foi notificado esse caso não virou um caso de grande repercussão por quê? porque ela era uma mulher negra lésbica não feminilizada em situação de rua porque são tantas vulnerabilidades que uma invisibilidade é a regra a gente não pode deixar isso continuar acontecendo exatamente como aconteceu semana passada com as meninas indígenas quem está falando desses casos? pouquíssimas lideranças pouquíssimas entidades bom eu já ultrapassei meu tempo mas eu queria só finalizar dizendo que a gente tem muita urgência da construção de políticas mas também do incentivo a parceria com os movimentos sociais a gente precisa da publicação de novos dados do dossiê a gente precisa da cobrança com relação a estudo de segurança pública para que eles façam esse relatório de forma consistente urgente a gente precisa que o mapa socio-aspectivo das mulheres nas favelas seja ampliado a gente precisa de investimento para isso e a gente precisa fazer uma articulação orquestrada entre todas as entidades entre todas as pessoas e todas as figuras públicas e políticas que estão interessadas de fato em lutar por essa justiça social quanto mais articuladas e melhores articuladas nós estivermos mais a gente vai ter poder para combater e enfrentar essa situação e eu queria também saudar aqui a Verônica Lima que sofreu uma violência lesbofóbica recentemente e isso não vai passar despercebido a gente sabe muito bem que Verônica Lima representa algo muito maior do que simplesmente esse tipo de conversinha de que ah não ela estava brigando com ele se já tem uma disputa antiga ou qualquer coisa desse tipo aquilo ali foi um ataque lesbofóbico um ataque racista a gente precisa e um ataque contra uma lésbica não feminilizada quantas de nós já ouvimos se você quer ser um homem então o que vem depois do então é sempre letal Verônica Lima tem toda minha solidariedade gente muito obrigada muito obrigada mais uma vez Marta Rocha Mônica Francisco esse exemplo esse momento é um momento muito importante para nós e eu espero que daqui a gente possa pensar em questões coletivas a serem construídas queria também saudar a Diana que está aí existindo e construindo na coletiva dela que é muito fundamental para as articulações das mulheres na maré e é isso gente obrigada um beijo grande obrigada eu repasso já a condução eu mesma me mutei aqui eu repasso já a condução desse período final da nossa audiência belíssima audiência para a nossa querida deputada Marta Rocha presidente da comissão da saúde para que possa encaminhar aí o final da nossa audiência e só ressalto aqui três pontos fundamentais visibilidade produção manejo implementação de dados fundamental e formação profissional a gente precisa avançar nesse processo eu queria antes de passar aqui para ouvir a secretaria de saúde eu queria registrar aqui que a promotora Márcia Lustosa esteve conosco há bastante tempo entretanto ela precisou se ausentar mas deixou aí no chat que ele apeditou que todos acompanhassem pelo chat a manifestação da doutora Márcia Lustosa é refletindo o quanto esse tema é importante o quanto o Ministério Público é sensível a essa demanda então ao final deputada Mônica eu queria fazer aqui um encaminhamento acho que a gente poderia construir algumas outras estratégias para que a data de hoje esse dia que foi tão rico em manifestações em análises mas que a gente saia daqui também com outros desdobramentos para que nós possamos então continuar a não só conhecer esse tema mas superar as dificuldades que foram apontadas então eu quero aqui passar a palavra para a doutora Karine Atie que nesse momento representa a Secretaria de Estado de Saúde concedendo a vossa excelência dez minutos e pedindo então em seguida para que a gente possa estar aqui colocando alguns encaminhamentos e a doutora sua como sempre é sempre muito bom ouvi-la e é sempre muito bom ver essa reflexão sobre essa ausência de dados e quero me valer aqui da fala da Michelle e da Camila para dizer que a ausência de dados é um dado e é nessa ótica que a gente tem que considerar as informações que foram trazidas doutora Karine por favor Boa tarde a todos eu queria agradecer imensamente a oportunidade de ouvir esse grupo super especial trazendo as suas experiências e dividir com vocês um pouco do que a gente tem feito pela secretaria nessa agenda nos últimos dois anos e meio que é o período que eu tenho estado nesse lugar hoje eu estou como superintendente de atenção por situações em situação de vulnerabilidade que é uma superintendência que não existia antes e no processo de constituição desse espaço institucional a gente organizou ou vem organizando três grandes agendas uma é da atenção psicossocial a segunda dos privados de liberdade e a terceira é das políticas públicas de populações específicas que comporta a população LGBT população negra população quilombola os indígenas são sete políticas públicas se vocês quiserem visitar no site estão lá nomeadas as sete políticas públicas e são sete políticas públicas de recrudescimento de gestão nos últimos anos e de vazio de informação vazio sanitário inclusive a questão dos privados de liberdade é uma agenda muito dura que a gente assumiu e que tinha muito pouco lastro em relação a construção disso no território e aí eu vou explicar para vocês para vocês poderem entender um pouco como a gente tem trabalhado na direção do processo de operacionalização de políticas públicas em larga escala para todas essas populações do ponto de vista conceitual e com alguns desdobramentos que a gente já vem conquistando através desse trabalho porque não é um trabalho simples entrar ser gestor e operacionalizar todas essas políticas de tanto vazio e de tanto preconceito associado dentro de um espaço institucional que é a Secretaria Estadual de Saúde que sofreu uma série de ataques durante os últimos anos tem sido um desafio meu junto com uma equipe que é uma equipe que eu tive a sorte de encontrar na secretaria que é uma equipe maravilhosa e aqui a gente tem três dessas pessoas que estão aqui comigo hoje que é a Georgia Cordeiro a Cristina Marques e o Celso Verne que já vem levando o comitê LGBT há bastante tempo junto com a equipe então assim é de grande responsabilidade eu fico até com a boca seca e a gente gosta de fazer o que faz hoje nessa equipe então isso é o primeiro passo eu acho que é importante dividir aqui com esse grupo a gente acredita que essas políticas públicas tem que ser trabalhadas e tem que ter lugar então é uma equipe que defende essas políticas não é uma equipe que deixa isso pra lá acho que isso é uma primeira questão e aí algumas questões que a gente vem trabalhando do ponto de vista prático a gente sempre associa a questões que são pertinentes a atenção a atenção à saúde então todas essas políticas elas são transversais a gente entende que a lógica do território é prioritária e a nossa tendência maior é estar perto da atenção primária mas ela atravessa média e alta complexidade esse é um aspecto que complexifica o nosso processo de trabalho a intersetorialidade ela é fundamental a gente está aqui hoje falando de lesbofobia de saúde integral da mulher lésbica então a gente sabe que isso é uma competência da saúde mas a gente entende também que não só com a questão LGBT com todas essas outras políticas a gente tem que trabalhar intersetorialmente com assistência social com o campo do direito com a justiça essas agendas elas têm interface direta com todas essas agendas e a construção disso também pelo que a gente tem entendido não é uma questão simples e que está pronta e feita então também tem muito trabalho de conversa de operacionalização e de espaço público para poder a gente trazer esse diálogo como está acontecendo aqui agora num debate vivo e com pessoas que pertencem aos grupos que a gente defende a gente trabalha na lógica da equidade a equidade é o atravessamento de todo o processo de trabalho que a gente constrói então a construção da discussão de equidade ela vem sendo prioritária na discussão inclusive no campo da atenção psicossocial a gente vem fazendo uma indução dentro do campo da atenção psicossocial para que seja informado a gente tem clareza da necessidade do cuidado e acolhimento em saúde mental das populações que a gente acompanha no caso população negra e população LGBT a gente tem feito uma indução de informação desse dado no registro no cadastro de quem tem ido buscar os CAPs e os serviços de saúde mental isso tem sido feito através da indução que a equipe tem levado aos territórios e aí tem toda uma complexidade também de compreender no processo de formação e qualificação dessa informação como ela se constitui como é que a pergunta é feita a pergunta é feita ela é autodeclarada em que momento isso acontece todo esse processo de qualificação ele tem sido feito dentro do campo da gestão considerando todos esses cuidados a gente entende também que a atenção psicossocial ela coloca em diálogo tanto as evidências científicas com a centralidade mas é uma centralidade no cuidado a pessoa e a subjetividade não é uma evidência científica baseada na questão do adoecimento pura e simplesmente a gente tem que considerar o contexto para poder entender qual é a situação que está sendo avaliada ali a gente tem batido firme nessa construção considerando algumas epidemias até em saúde mental como depressão suicídio algumas situações e a gente sempre traz a questão do contexto como um fator fundamental para que seja considerado no momento em que essa análise e esse cuidado vem sendo oferecido e a valorização também da construção de políticas públicas com a participação dos movimentos também é um dos nossos preceitos éticos no trabalho de construção que tem sido sempre feito de forma aproximada do território e com uma APS forte do nosso lado então a gente trabalha muito com a doutora Thais Severino nessa situação alguns exemplos que eu tenho para dar para vocês do que a gente conseguiu caminhar nesse tempo a gente tem aí os cofinanciamentos que são cofinanciamentos importantes e que atingem essas populações todas inclusive a população LGBT e lésbica no campo da atenção psicossocial e dos privados de liberdade agora a gente tem um cofinanciamento nas medidas socioeducativas que é uma novidade também tem sido um desafio com o território na operacionalização do que fazer com esse custeio de recurso que é levado ao território e que a gente tem feito um diálogo para fortalecimento da discussão da equidade no campo LGBT especificamente a gente fez alguns encontros sobre essa discussão mês de junho foi com o conselho estadual de saúde específico sobre LGBT a gente fez tem uma oferta no telesaúde que qualquer médico de família qualquer um quem fez o telesaúde para a gente foi a doutora Renata eu me esqueci o sobrenome dela agora foi um telesaúde específico sobre a mulher lésbica ele está disponível no site talvez a gente precise ampliar um pouco essa agenda dentro da qualificação a gente não tem dúvida disso mas a gente está fazendo também dentro do tamanho do nosso braço aquilo que é possível a gente tem o comitê LGBT que é toda a última terça-feira do mês e aí o convite para todo mundo está lá no dia 31 do 8 às 14 horas o Celso a Georgia e a Cristina estão aqui podem ajudar nisso tem um plano estadual que é um plano estadual da política LGBT que a gente entendeu no ano passado considerando todos esses desafios que o grupo trouxe aqui desde da compreensão do acolhimento até questões mais específicas do como examinar um corpo que tem essa essa subjetividade e como construir essa relação equipe de saúde paciente para que ele seja cuidado é um plano que vem considerando isso e é um plano que a gente entendeu que era prioritário num primeiro momento de construção desse plano ir às regiões para poder discutir e para poder entender quais eram os desafios que vêm sendo evidenciados na prática a gente sabe que o primeiro sempre é a questão do preconceito e da curiosidade em como lidar com isso às vezes não tem nem uma questão mais diretamente ofensiva mas ela acaba como consequência sendo então esses espaços institucionais que são os conselhos regionais ligados ao COSEMES eles têm sido especialmente importantes a equipe tem ido para poder fazer essas discussões e tirar as dúvidas nas regiões e a gente pode considerar municípios menores onde essa visibilidade é mais difícil também então a equipe tem ouvido isso para poder trazer para o plano estadual uma operacionalização com clareza das dificuldades do território o nome do plano acho que é um nome muito importante a Cris acabou de me passar aqui a cola ela está ali é o cuidado e acolhimento da população LGBT eu acho que a inclusão da palavra acolhimento ela é estratégica na construção de um plano como esse a gente entende que o acesso é um dos maiores o acesso econômico universal é um dos maiores desafios para essa agenda essa população ela acaba chegando já nos serviços de saúde em situação de emergência já com muita dor antes de ser ouvida e de ser cuidada então a equipe também tem pensado isso com apoio do comitê o tempo todo eu não sei se eu esqueci de alguma coisa eu estou trazendo de uma maneira mais geral como é que a gestão tem olhado para isso o nosso nível de gestão é o nível de superintendência os pares acima eles têm sido sensíveis e escutado as questões que a gente tem trazido enquanto agenda e importância mas como vocês já sabem a agenda da saúde ela é um pacote de problemas contínuo e constante então a gente tem que fazer bastante barulho para poder também entrar em alguns momentos e trazer aí a agenda de uma maneira mais proeminente por isso é que esses espaços são tão importantes e tão valiosos e acho que por último eu queria dizer que eu sou completamente pessoalmente mais do que simpática mas vivencio a discussão da docilização dos corpos para a sustentação do sistema patriarcado e estou ao lado de vocês enquanto mulher nesse sentido eu acho que é fundamental a gente enquanto mulher estar junto para essa discussão que é um enfrentamento que é um enfrentamento cotidiano de qualquer uma que é mãe que é mulher e que nasce com esse significante mulher e agradecer mais uma vez a deputada Marta Rocha Mônica e Rejane por essa iniciativa muito obrigada eu posso fazer um convite pode Cristina ia citar sua presença agora mesmo obrigada doutora inclusive eu queria parabenizar as parlamentares todas as pessoas do movimento que estão aqui presente quero mandar um abraço especial para a Adriana Mota minha ex-superintendente de direitos da mulher a própria Marta Rocha que já foi também minha superintendente passei 16 anos lá no Cian atendendo mulheres em situação de violência tive oportunidade também de atender algumas problemáticas relacionadas a violência conjugal entre mulheres lésbicas e acho inclusive que essas políticas se cruzam precisam conversar precisam estar junto e assim queria só também chamar o pessoal do movimento acho que o movimento é sempre muito importante estar presente principalmente na pauta de saúde porque a pauta de saúde só tem o mínimo que tem hoje por conta do movimento social só existe o SUS porque o movimento social pressionou e conseguiu incluir lá na nossa constituição então é importante não abandonar os espaços esses espaços que dão para a gente conversar sobre política pública de saúde e um desses espaços além dos conselhos de saúde são os comitês de saúde e os municipais e eu falo especialmente do estadual porque é o que nos compete mas a gente conversa também com alguns municipais e para a próxima encontro do comitê eu queria convidar vocês porque justamente a gente vai falar muito das pautas de mulheres lésbicas porque a gente está chamando o pessoal do programa de saúde da mulher para justamente para um diálogo sobre as necessidades dessa população então a gente sabe que não tem nada pronto mas está pautado a gente está conversando está tendo abertura do pessoal do comitê do programa de saúde da mulher então é importante que as mulheres lésbicas participem que o pessoal do movimento também esteja presente para a gente ter essa conversa e a gente pautar e a gente conversar e avançar então queria parabenizar todas e agradecer obrigada eu queria já fazendo encaminhamento e aí abrindo para as considerações finais eu queria fazer três encaminhamentos quando eu estava aqui ouvindo sobretudo a doutora Suane e a doutora Karen elas trouxeram a questão do sistema penitenciário e aí deputado Rubens Bontempo quando a gente falou de tuberculose o sistema penitenciário também apareceu quando nós fizemos deputada Regiane a CPI da violência contra a mulher a questão do sistema penitenciário também apareceu então eu queria sugerir que os nossos mandatos esses quatro mandatos aqui presentes a gente buscasse uma reunião com o novo secretário estadual de assistente penitenciário que quero registrar aqui o meu lamento com a saída do doutor Rafael Montenegro não sou da base do governo não tenho interesse em indicação de absolutamente ninguém mas era uma pessoa com quem nós conseguíamos construir um diálogo e uma pessoa atenta às questões dos direitos humanos então acho que nós devemos os quatro mandatos buscar uma interlocução e essa interlocução seja no sentido de fortalecer as ações da Secretaria de Saúde essas ações estão presentes e aí eu vou sugerir eu posso trabalhar para construir a agenda mas vou sugerir que a deputada Mônica e a deputada enfermeira Regiane façam aí a indicação das pessoas que nos acompanhariam para essa reunião para a gente poder aí diversificar as nossas tarefas e poder construir uma agenda bem efetiva e bem positiva o segundo encaminhamento nessa mesma linha aí um pouco do que a doutora Suani colocou é o nosso encontro no primeiro momento com a presidência do Instituto de Segurança Pública nós temos uma lei né mas a gente sabe Suani o quanto o dossiê mulher contribuiu para análise das políticas públicas né então se aquilo não há se não há previsão se não há dados né é mais ou menos eu sempre vivenciei isso estou vendo aqui a Cristina quando a gente estava à frente da Polícia Civil do então Conselho Adriana que também representa aqui as mães pela diversidade a gente ia buscar dados né e aí alguém sugeria a criação de um núcleo de atendimento a mulher ou de uma delegacia de mulheres os dados não existiam portanto não se justificava a instalação daquele equipamento então acho que aí os quatro deputados podem no primeiro momento numa conversa com o Instituto Segurança Pública né buscar entender o porquê que ainda não se solidificou essa essa construção desse dossiê e às vezes até é buscar e me coloco à disposição buscar aí uma interrupção também com a Polícia Civil para a construção desses dados então acho que a gente poderia ter como foco assim construir mesmo a possibilidade de ter dados nem que sejam dados a partir de 2021 de 2022 mas assim mas que a gente possa ter uma luz e ter efetivamente a construção desse dado acho que o que acontece no Rio de Janeiro acaba se se destacando nos outros estados acho que o Rio de Janeiro pode ter né pode reverberar essa iniciativa para outros estados pensando aí numa política nacional e por último é registrar aqui a presença sempre do Ministério Público nas nossas audiências né então acho que é e aí quero também né colocar deputada Mônica Francisco acho que vale a pena nós buscarmos uma reunião de trabalho com o Ministério Público e com a Secretaria de Estado de Saúde né não é um intuito nosso enquanto parlamentar é de é nosso papel de fiscalização mas não estamos aqui buscando medidas punitivas nada disso né que bom nós estamos no nosso quinto secretário em dois anos né nós estamos no terceiro ano e nós estamos no nosso quinto secretário deputada Mônica e deputada Rejane estiveram comigo na comissão Covid a gente sabe o que que significa essa frase então hoje nós temos é alguém que é um servidor público que é um um profissional da Secretaria de Estado de Saúde então vamos aproveitar esse bom momento né pra gente não olhar olhar pra construção de uma estratégia e não necessariamente de ir ao Ministério Público a buscar uma punição não mas pra buscar um protocolo pra buscar né uma identidade na atuação da Secretaria Estadual de Saúde e fico muito feliz doutora Karen quando a senhora diz que está é verdadeiramente envolvida com esse tema então queria que sugerir que nós tomássemos essas três medidas e aí também passando pra deputada Mônica que tem na sua assessoria um olhar muito específico todos nós né deputado Rubem Bom Tempo deputada Rejane e eu nós temos uma identidade com o tema e estou aproveitando aqui que a deputada Mônica Francisco tem uma uma janela ali né um olhar específico com isso que a gente possa fazer não necessariamente é é quase que eu sei que o deputado Rubem Montempo quer falar eu vou passar pra ele é quase que mantemos em tempo real e permanente né essa que a gente possa construir essas agendas independente da necessidade de ter uma audiência pública mas que faça parte do nosso radar e das nossas ações das ações dos nossos mandatos a construção dessas novas estratégias antes de passar aqui já lembrando que a gente tem impreterivelmente 15 minutos mais mas deixa eu só passar pra doutora Karen que levantou aí a mão pra fazer uma observação e em seguida para os deputados pras suas pras suas considerações e pedir a Cristina que mande pra gente sabe as nossas agendas são muito doidas então vou deixar aqui os nossos telefones o meu telefone já mande um zap por favor pra gente já incluir pra poder participar dessa reunião do comitê doutora Karen por favor é rapidamente eu me esqueci de informar que a gente está em via de publicação de uma nota técnica do nome social uma nota técnica estadual acho que isso é muito importante sem dúvida nenhuma extremamente importante eu tenho muito muito orgulho de ter construído isso na minha passagem pela polícia civil e eu sei o quanto isso é importante a questão do nome social deputado Rubem Bontempo depois deputada Rejane deputada Mônica e eu para as considerações finais para que a gente possa estar encerrando a audiência deputado Rubem Bontempo por favor em primeiro lugar eu queria agradecer as falas que enriqueceram demais esse nosso debate essa nossa audiência eu percebi com muita facilidade que todas vocês tem um grito preso na garganta uma necessidade muito grande de poder estar falando e ser ouvida eu acho que isso ficou bem claro por isso que eu acho que é importante a gente legitimar esses espaços e poder fazer com que a nossa voz na Assembleia Legislativa possa ecoar cada vez mais trazendo para essa discussão esse debate que é tão importante dentro da sociedade eu queria dizer que eu gostei muito da fala da Virgínia logo no início da Suane que falou agora por último também que demonstra uma necessidade começar a construir realmente uma memória para que a gente possa deixar uma herança já que a gente não tem essa herança desse debate dentro da nossa sociedade que é extremamente machista patriarcal que a gente herdou lá do conservador muito grande do nosso colonizador a gente precisa fazer esse debate para que a gente possa realmente construir políticas públicas e que o Estado tenha essa responsabilidade de colocar recurso direcionado para esse tipo de política pública eu vejo a nossa deputada Mônica Francisco tentando fazer com que exista recursos no orçamento para desenvolvimento dessas políticas públicas porém os nossos governantes atualmente eles não percebem não tem a capacidade de fazer esse tipo de leitura de perceber para onde que a sociedade está avançando então eles não valorizam essas políticas públicas e não dão continuidade porque não acreditam de fato que elas possam ser importantes para uma grande parte da população da nossa sociedade que foi sempre discriminada sempre excluída que teve as suas memórias totalmente apagadas como foi muito bem colocado também então eu acho que a gente precisa crescer nesse debate a gente precisa perceber que a gente precisa melhorar a nossa condição nossa percepção como pessoa humana como um homem público e tentar contribuir e nunca esmurecer eu acho que é isso muita gente está cansada eu vi na fala da Rosângela a própria Rita Helena também a minha colega às vezes também esmorecendo um pouco a própria Camila mas eu acho que a gente precisa é lutar eu acho que a gente não pode esmorecer eu venho da luta dos anos 70 ainda a Marta já me conhece há muitos anos e a gente não pode abrir mão de lutar por liberdade por igualdade por justiça por democracia eu acho que são valores tão importantes para todos nós em cima desses valores que a gente tem que construir as nossas lutas eu queria agradecer demais a todas vocês que me ensinaram muito hoje esse tema para mim é muito bom muito importante a pessoa que talvez eu mais amo na minha vida também é lésbica e com certeza me ensina todos os dias também que é minha filha então eu estou muito feliz em estar aqui participando desse debate com vocês e tenho certeza que a gente vai nos unir eu acho que a gente precisa nos unir nessa questão toda eu acho que se a gente não tiver essa capacidade de perceber que a união ela promove realmente esse crescimento como coletivo a gente não vai conseguir chegar lá então um beijo no coração de todas vocês tenham no meu mandato um abrigo uma certeza uma trincheira de luta e podem sempre contar com a gente lá na Assembleia e que tomara que a nossa Assembleia também não sofra mais nenhum tipo de retrocesso não dê passos para trás como tem acontecido hoje com o governo estadual com o governo federal esse desmonte que a gente vem assistindo nessa brutalização do debate uma coisa horrível essa coisa do ódio da política do ódio é isso que a gente tem que combater beijo Marta beijo Mônica beijo amanhã estaremos juntos olha eu quero te dizer deputado Rubem Bontem porque eu quero muito te ver na prefeitura de Petrópolis por uma questão de justiça mas vou sentir uma falta danada de você nessa Assembleia pode ter certeza a luta não posso parar você sabe disso mas está tudo beijo deputado Rejane beijo Rubem obrigada beijo Rejane beijo beijo bem eu também vou na linha do deputado Rubens Bontempo eu acho que esse debate construído pela deputada Marta Rocha pela deputada Mônica da Comissão de Trabalho eu sou vice nas duas comissões mas sempre coloco a minha comissão de Direito das Mulheres à disposição para a gente trabalhar em conjunto mas independente de tudo a gente já trabalha em conjunto nessa 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 Assembleia juntamente com muitos deputados que fazem a resistência né e assim esse essa tarde de hoje foi fundamental para a gente avançar eu acho que é fundamental a gente discutir debater para poder avançar nesse momento tão cruel que a gente está vivendo né então discutir a questão várias questões que foram colocadas aqui a questão da invisibilidade a questão da da falta de políticas públicas né que não a gente não 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 tem teve aí um apagão nesse processo todo a gente tem que conhecer né teve aí um crescimento dessa violência dessa violação dos direitos sociais dos direitos humanos da sociedade como um todo né discutir a questão dos profissionais de saúde dos profissionais de educação dos profissionais da área de segurança que não são capacitados para esse atendimento que é necessário em vários segmentos da população não só no segmento lésbico mas também em todos os segmentos então é necessário que a gente aprofunde esse debate eu acho que em algum momento aí recente da nossa história a gente teve um avanço né de políticas públicas LGBT de discussão na sociedade de discussão nas conferências de saúde quem é mais antigo que participou desse processo a gente sabe que teve um momento na nossa história recente política que avançou pelo menos no sentido de organização né da classe trabalhadora das mulheres né avançou no entanto a gente teve um retrocesso teve aí um governo que nega essa essa organização política esse crescimento então cada vez mais isso se acirra nessa sociedade que a gente vive nós vivemos numa sociedade capitalista e num regime neoliberal que retira direitos então pra gente avançar nós temos que primeiro fazer essa resistência pra ultrapassar esse processo e eu acho que é isso aqui que a gente tá fazendo essa resistência né esse debate essa visibilidade que a gente tem que dar né e as propostas que foram colocadas aqui são fundamentais eu acrescentaria a deputada Marta Rocha que eu a gente trabalha vindo do movimento sindical né eu fui presidente de um sindicato onde a gente teve uma Marielle Franco que foi a a enfermeira Edma Valadão que foi assassinada em 1999 e a gente lutou muito pra que a gente tivesse justiça em relação a Edma e o Marcos Valadão então nesse movimento sindical a gente trabalha dando também essa visibilidade que é fundamental coletiva e a gente tem trabalhado muito com a questão de plenárias pra gente avançar mais pra gente reunir mais pessoas né então eu deixo como proposta inclusive no movimento sindical tá se voltando a Conclat né que foi a conferência geral de trabalhadores reunindo todas as centrais sindicais na época antes do governo Lula então eu coloco como uma proposta que a gente fazer talvez chamado pelos pelos movimentos aí eu não sei né mas assinado pelas nossas comissões também uma grande plenária é pra discutir essas questões das mulheres lésbicas no Rio de Janeiro acho que tem que ser bem temática no sentido de organização né que culmine aí num grande processo LGBT numa grande plenária LGBT mas fazer uma construção disso trazendo todos os movimentos sociais que existem né porque são muitos não só no Rio de Janeiro mas no Brasil inteiro muitas pessoas que estão aí né esperando uma 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 proposta de organização mesmo e talvez com até com um sentido maior né um sentido político da gente derrubar esse governo misógino lesbofóbico esse governo que tá aí tirando os nossos direitos né arrasando com a nossa sociedade arrasando com o nosso país então deixa aí a proposta pra ser é debatida e talvez colocada em prática nessa nesse novo modo né da gente se reunir que é através da da rede social desse processo que a gente tem a possibilidade de reunir com muito mais facilidade né fazendo essa grande plenária né do do segmento de lésbicas e trazer aí as nossas nossas colegas que estão aqui na data de hoje que muito abrilhantaram esse nosso debate então parabéns deputada Mônica deputada Marta Rocha Rubens e a gente tá sempre à disposição aí pra essa luta que é de todos nós obrigada 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 regiane vamos vamos pensar sim com certeza nesse encontro vamos por conta dos nossos mandatos acolhendo aí a sua sugestão deputada Mônica Francisco eu vou deixar pra senhora encerrar por isso vou me despedir agora eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tarde discutindo esse tema tão importante é hoje foi um dia de resistência o nosso dia deputada Mônica deputado Rubens deputada Regiane começou é discutindo aqui na comissão especial a PEC 32 que na verdade deseja o desmonte do estado brasileiro e nós acho que a palavra resistência como foi colocada aqui pela deputada enfermeira Regiane também fez parte né do nosso discurso quando a gente deseja é olhando para a saúde um sistema único de saúde um sistema forte né como muito foi dito aqui vacina no braço comida no prato então todos nós desejamos isso estamos aqui exatamente como estávamos de manhã né por conta dos nossos mandatos da nossa atuação política é reverberando aqui o nosso desejo de que não seja aprovada a PEC 32 que traz mudanças né no estado brasileiro rompendo direitos e garantias dos servidores presentes desde a construção de 88 antes disso desde que começaram a ser construídas a partir de Itúlio Vargas então o nosso papel hoje aqui nesse dia iniciando a nossa semana de atividade profissional é um momento de resistência assim quero pedir a Camila que leve nossas desculpas às nossas companheiras surdas se estivéssemos em tempo real na transmissão por certo haveria que já faz parte da nossa da nossa atividade na TV Alerja a presença da tradução de Libras mas a sua observação porque nós vivenciamos um momento de muito constrangimento para o PPI do feminicídio quando convidamos uma portadora de necessidade especial que falou da dificuldade das narrativas da violência uma mulher surda e nós não tínhamos aqui os dois tradutores de Libra que são necessários que estejam presentes em qualquer atividade em respeito à manifestação daquelas mulheres nós suspendemos a nossa audiência remarcamos para que pudéssemos dar o atendimento e o respeito que é necessário então quero pedir que você leve os nossos cumprimentos os nossos esclarecimentos mas vamos zelar para que no momento que esteja sendo transmitido pela TV Alerja ali esteja exatamente a tradução então eu quero agradecer a todas que estiveram conosco nessa tradução agradecer muitíssimo as nossas expositoras agradecer de modo muito particular a doutora Suane que nos ajudou isso foi um desdobramento de uma outra audiência pública que nós tivemos aqui que essa questão foi colocada que foi quando nós discutimos a questão da vacinação para mulheres grávidas gestantes e puérperas a questão exatamente das mulheres lésbicas apareceu como pano de fundo e como nós sempre tentamos nós eu digo ouso dizer em nome dos nossos mandatos como nós quando construímos as nossas ações sempre estamos atentas às questões de direitos e garantias me passou me ocorreu de construir aqui essa agenda em conjunto imediatamente eu sabia que a deputada Mônica também fazia esse mesmo movimento então as mulheres têm essa capacidade todas nós que estamos aqui somos progressistas mas mesmo que não fôssemos acho que seríamos capazes de construir uma agenda suprapartidária então e o tema nos obriga nos obriga acho que nós precisamos ter responsabilidade com os nossos mandatos e com a nossa atuação parlamentar então se não fôssemos nos obriga a sermos é óbvio que é muito bom estar com a enfermeira Regiane Mônica Francisco Rubens Bontempo mas mesmo que não fosse estaríamos aqui conduzindo isso de uma forma suprapartidária então muitíssimo obrigada pela presença de todos muito obrigada àqueles que vão nos acompanhar pela TV Alerje e eu quero então passar para a deputada Mônica Francisco para as suas considerações finais e para encerrar essa audiência na certeza que vamos cumprir aqui os quatro as quatro as quatro decisões os quatro encaminhamentos que foram apresentados aqui ao término da fala das palestrantes obrigada muitíssimo obrigada obrigada deputada Marta Rocha eu quero também parabenizar a todas as intervenções feitas aqui nessa tarde o nível a qualidade o comprometimento de cada uma das expositoras aqui e ressaltar o quanto nós aprendemos não só nessa tarde mas no convívio cotidiano com as pautas com essas mulheres que de forma tão aguerrida vem fazendo esse enfrentamento na sua própria condição de mulheres lésbicas que se colocam também de modo muito firme apesar das fragilidades eu como favelada eu fico pensando na atuação da Michelle no complexo do alemão porque a gente sabe das delicadezas nos enfrentamentos que fazemos em relação a uma mulher lésbica que vive em uma favela então ressaltar o quanto essas mulheres são admiráveis e como nós mulheres somos admiráveis na nossa luta na defesa daquilo que acreditamos e quando nós conseguimos ocupar os espaços de decisão e de poder de fato Regiane nós fazemos muita diferença infelizmente não somos todas mas quando nós ocupamos esses espaços com as bandeiras que defendemos ou que não defendemos mas que passamos por simpatia por afinidade por sororidade por doloridade a defender é fundamental e a gente faz diferença sim eu quero complementar essa proposição feita pela deputada Marta Rocha que uma das questões que historicamente acompanham a produção e a execução das políticas públicas é a intersetorialidade então acho que se pudéssemos organizar uma sincronia nas agendas tanto da Secretaria de Assistência Penitenciária Secretaria de Saúde Ministério Público também a Defensoria Pública eu acho que é fundamental que a gente tenha a Defensoria Pública a Saúde e as Secretarias de Polícia infelizmente a gente não tem mais a Secretaria de Segurança Pública enfim mas vamos trabalhar com o que temos então se nós pudéssemos organizar uma sincronia entre essas agendas e otimizar o nosso tempo e o tempo dos secretários e das autoridades que a gente vai convidar para fazermos uma reunião de fôlego seria muito bom então eu deixo aqui essa proposta que a gente agregue as secretarias das Polícias Civil e Militar e também a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social porque muito se falou da fome e da população em situação de rua então acho que é importante que a gente agregue essa secretaria que seja uma reunião de fôlego e que a gente apresente de modo muito assertivo o que a gente organizou a partir desta audiência e das anteriores então a minha sugestão é que a gente agregue essas outras secretarias e a Defensoria Pública no mais agradecer a contribuição de todas da TV Alerj das nossas assessorias das deputadas Zeidan e Rejane que estão sempre conosco também essa construção é nossa também e que bom que nós tivemos o deputado Rubens Bom Tempo conosco é sempre bom e essa é a nossa prática tentar sensibilizar os homens que trabalham conosco para que estejam também sensíveis às nossas pautas às nossas dores então só agradecer agradecer muitíssimo a Camila Marins pelo aprendizado cotidiano com a nossa equipe de gênero então muito obrigada a todas deputado a todos também tem alguns homens aqui importantes nessa luta que sejam aliados também desse enfrentamento a todas as formas de violência declaramos encerrada essa audiência pública que tratou do lesbocídio e a questão da saúde integral das mulheres lésbicas bissexuais e transexuais com uma pression NY 28 택 21 27 2 20 Legenda Adriana Zanotto